Senhoras e senhores, estamos aonde? Ao vivo dos estúdios Raiz de Transmissão Estúdios Raiz de Transmissão hoje com Super Minhas BB Hoje BB, produção de milhões, olha só Produção de milhões é o seguinte, não vamos falar que estamos no Estúdio Raiz Nós estamos, sabe aonde? Nós estamos no Estúdios Roots Roots, que é em inglês, internacional, diretamente da Áustria Satisfação Moja veio aqui conhecer aqui o escritório do Raiz É aqui onde se ganha todos os torneios jogados na GG Poker É, aqui que chega nas retas, aqui que a gente faz nossa transmissão Faz a nossa bagunça, o Moja falou Vamos transmitir a mesa final do Super Minha junto Um dia Raiz, falei vamos, quer colar aqui em casa? Falou, demorou, aí estamos aí hoje É o Moja no comando A companhia do Grindr, é a companhia do Grindr, senhoras e senhores Ficha no pano, senhoras e senhores É, hoje simplesmente 1.6 milhas no prize do Super Minhas Não está acontecendo nada Hoje não era o torneio de sério, era só o Super Minhas Era o Super Minhas Era o Super Minhas Era o domingo normal Era o domingo normal Que está lá, 1.590.000 dólares no prize pool desse torneio Sensacional, vamos colar um pouco mais perto aqui da Rizeira Você engatou nesse, Moja? Eu engatei, eles levaram 10 caminhos Levaram? Levaram Você contribuiu Eu só viro, contribui 10 caras pra de pular Essa vez contribuiu, mas a próxima semana tem mais Isso, ó, Chess Clock na GG Poker é a melhor forma de você jogar um torneio E para o seu desenvolvimento O que é o Chess Clock? Você tem o seu próprio time bank Então não tem mais aquela cera no jogo de poker pra blind subir e etc e tal E logicamente, a cada 20 mãos o blind sobe Então você sabe programadamente quanto que será o seu blind na próxima mão Isso é muito top Se queremos reconhecer o poker como esporte da mente e etc Isso daqui é um grande avanço Outro grande avanço pra mim é o não acordo na mesa final Porque se você quer reconhecer o esporte como esporte Não dá pra chegar na mesa final lá do Corinthians e Palmeiras É complicado, né? E fazer o acordo Fazer o acordo Agora num torneio regular normal do seu clube ou na GG e tal Faz acordo de boa É que assim, o acordo ele tira a competitividade no final, né? Apesar dele financeiramente ele pode ajudar muito Mas a competitividade acaba ali, né? Então Exato E eu ajudei o seu Rafa Acha, gente da nossa comunidade E falou assim, eu fiz uma vaquinha hoje Eu ajudei com 10k na vaquinha, no link da vaquinha 10k na vaquinha do Price Pool Que beleza E sabe que tá rolando ali a dança das cadeiras, né Moja? Quando começa ali tem a dança das cadeiras Antes de começar a FT A galera tá selecionando o assento Vai do short stack ao chip leader E isso finaliza a explicação aí do chess clock Boa raiz, olha só Olha só Aqui é a parceria Ah papai, eu achei aqui como é que é o galvão Que é o Tino Tino Fala Tino Pelo menos não mandou um casão É que aí ia me derrubar Chamei o Tino Chamei o Tino Pelo menos não mandou um casão É mesa final de super mil, senhoras e senhores Começou a peleja shuffle up And deal É, começou Já vai ter action ali do brasileiro, hein Vamos lá Selouan com o Asi Valete Na primeira mão Já abre a ação Ali o O Selouan No short stack, né Que era o Malinovski Já deixou passar O brasileiro começa com o pé direito Robôs blinds Robôs blinds É uma coisa linda maravilhosa Já tá Ali na tranquilidade Vamos ver como que vai caminhar essa FT Se os maiores stacks vão apertar Ou se eles vão jogar de boa Já tem uma mão interessante agora, hein Moja Olha só Começou com tudo aí A mesa final do Super Millions Asi Dama Asi Dama 7x7 A gente já sabe, né Raiz, que 7x7 era favorito Antes da mão Agora com dois Asi Dama na bagaça É Vamos ver se ele vai ter peito agora, né Porque aí é um spot que ele pode mandar, né Com esse stack que ele tá Mas preferiu jogar fletando Exatamente Lembrando que aí o jogador Bombatia Veloz Ele é o jogador com Segundo menos fichas aí O Malinovski Que é o jogador nono em fichas, né Ele é o oitavo Com certeza era um spot maravilhoso Pra você mandar o par de sete Sim, sim Ele tinha o stack bom Pra ter mandado ali Tentar um reestil Mas Preferiu jogar Mais seguro ali no call E contra dois jogadores, né Quando num trim O 7x7 Acabar ficando num spot Meio difícil de jogar, né Isso O bordo na verdade Não é tão ruim Assim pra 7x7 Só tem uma overcard A gente tá vendo aí Que ambos os jogadores Têm o gutshot Que é a famosa broca do 3 Porém O jogador israelense Ele tem também O flush draw Para o nuts Vamos ver aí Qual vai ser o river River dama É, a dama no river, né Peça uma carta ali Pro 7x7 Ele sabe disso também Porque o agressor Tá vindo de longe, né O primeiro agressor ali Então Não acredito muito Que ele vai fazer alguma coisa Nesse spot Se fizer Foi pra casa, né É Ia tomar call Com certeza Isso Agora é interessante observar Qual que seria o size bet Pra ganhar valor aqui Sabendo que Ah, não valeu o beto Checkback Não valeu o beto Ficou com medo Com medo Ah, rapaz Checkback não pode não, hein Gente Ai, 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 ai Valeu o beto bem claro, né Porque Ainda mais contra o stack Que o cara tá ali Você não tem medo, né De tomar uma volta Daquele stack Você não Perde Perde as fichas Rindo É, não tem medo De perder ali Então Valeu o beto bem claro Que o israelense Ele deixou passar É Sobrava com 25 bebês Pra trás mais Sim, sim Mais de É Se não me engano 30 big blights Ô, morre Você sabe que eu tô Numa situação hoje aqui Que é um Negócio que eu sempre Quis fazer, né Assim Você comentar Com as cartas abertas Porque aí a gente vira Um deus do baralho, né Fala a verdade Não, vou ler É igual Igual os coaches do chat, né Depois que a gente Que dá o show Atleta de chat É um negócio lindo Meu Eu sempre gosto de falar Comentarista de futebol Começou com futebol, né Que é o cara Ver o cara chutar a bola Pra fora O cara fala Puta que pariu Pra fora Como eu perdi Esse gol E o cara vai subir Vai chegar no apartamento dele Tem uma escadinha E ele trupica É Nem o aquecimento Não consegue fazer Mas o cara é o crítico Na verdade Quem manda nessa parada Sempre vai ser o que? O homem que tá lá dentro da arena É o homem que tá na arena É o cara que tá Olhando as cartas abertas Assim é fácil demais ver Tudo que a pessoa construiu Pra poder estar aproveitando Esse momento Ganhar a oportunidade Parece que a pessoa esquece Como é que a pessoa chegou ali, né Com certeza Exato Aí tem aquela história do Jabuti, né O Jabuti colocado em cima da árvore Alguém coloca o Jabuti Não sobe em árvore Mas eu digo Quem chega aí Que tá na mesa final Construiu Subiu nessa árvore É isso E aí já temos um spot ali Também interessante Chegando no turn Os dois jogadores, né Ali estavam com Então eu tenho um par de eyes Tá ganhando pelo kicker Mas eu não sei Se tomar o terceiro barril ali Se vai aguentar, hein É Aguentaria no turn Por conta do flush draw, né Agora no river Mas não tomou não Cheg, cheg Cheg, cheg Romanovski com um excelente checkback Aí no river Não perdeu mais nem um centavo Aí de top back Olha só a diferença De cenários, né Ele é um checkback Muito ruim E um checkback É Muito bom Será que vai ter o all-in? Não, não foi ali O mais short não Deu all-in direto, né Rei daí snipado Preferiu abrir ali com 12 blights Ia tomar call Se manda, ia tomar call Ia tomar call Ia estar em uma posição Dificilima Porém Arrumou ali um escape, né Escapou Porque ali também Se ele mandasse reto Não era Nenhum crime, né Nenhum crime Por suposto Sem problemas nenhum Com a jogada Agora vai ficar muito difícil Porque com rei 10 Sulta Você não tem muito O que fazer aqui É Não tem stack Para fletar Não tem como engatar Agora também Só foldou Escapou, né Acabou escapando Acabou escapando Não Eu tive que dar Uma risada gigantesca No chat aqui Para a gente sempre Comentar os técnicos Durante a live, né A gente dá um foco Um pouco mais Mas hoje Nós estamos aqui No canal do Grind Senhores Então Hoje a live Tem que ser um pouco mais Hoje Aqui com raiz Tem descontração A galera sabe Que eles cortem Resenha pura Tem essa mistura E tal E aqui na companhia Do Grind Eu ouvi uma parada Que eu chorei de rir Porque eu sou aqui do ABC, né E o cara pegou O Kim E escreveu assim No chat para vocês Se o senhor do seu lado É o maior usuário De Fatal Model De São Paulo Oxi Que papo é esse aí Que loucura é essa aí Que loucura é essa aí Meu Deus do céu Selouan na action Já abriu do TG Romanovski defendeu O 6 e 5 Ali do Big Foi check, check, flop Não é um bordo bom Para o Selouan É um bordo de Big Blind Então Eu acho que ele Já vai desligar mesmo E segue o jogo Turn Turn maravilhoso aí Trazendo as pontas Também para o Romanovski Colocar uma aposta No turn Sim Size bet Bem legal ali Tranquilão Na verdade Size bet Ele mira Os ace highs Já quer puxar a mão aí No turn Já puxa Sensacional E hoje Gente Além da live Daqui a pouco Tem um sorteio De um cupom Para Fatal Model Galera O Moja Ele está muito zoeiro Ele vem aqui No apartamento Do Raiz Ele está zoeiro demais Eu não sei o que está acontecendo Eu falei O Moja vem aqui Eu vou ter que fazer Uma live mais séria Aqui com ele O homem está zoeiro demais Quem vê se engana Quem vê se engana Eu estou olhando Aquele cara de cara sério No turninho de pouco Eu já escutei muito isso Nossa Aquele cara lá Ele é cara fechado Não sei Estou no turninho de pouco Jogando Eu posso o que? Tem que tirar uma onda Para ver Para fazer o cara Dar uma risadinha É isso O povo gosta O povo gosta Melhor live Os caras gostam Eles gostam de resenha E a Tencho A Tencho Que tem um rei rei Ali no meio do caminho Vai aí É com você A Tencho A Tencho O Russo acorda Com o rei rei Ali Faz o tribet O Uou hoje É o ship leader Não sei se ele vai Querer Fazer alguma coisa Depois de tomar um tribet Com essa mão Ou se ele vai só foldar Apesar dele ter stack Para Se ele quiser fazer Alguma gracinha Mas ele vai pular Na lança Com certeza Vai estar na situação Muito difícil Foldou Foldando bem Tranquilo E o jogo segue Vale a pena Lembrar De que vocês Perguntaram Para mim Mais cedo A gente tem Informações Sobre jogadores Às vezes Por exemplo O pessoal Pergunta para mim Quem é o Elon Musk Não sei se você acompanhou Essa live nossa E o jogador brasileiro Que ninguém sabe Ainda quem é Eu sei quem ele é Então mas assim Não queria revelar Comigo é sempre uma honestidade aqui Pura O pessoal fala Sabe quem é? Sei Posso falar? Posso ou não? Sabe quem é? O Almo O Ojo Não Então eu falo Não Não tenho medo De passar Aqui de falta de informação Eu não sei mesmo Ninguém sabe Quem é Esse jogador Pelo Nick É um jogador Que está jogando High stakes Conta nova Então não tem muito Como a gente descobrir Também Ou inventar Quem sabe quem é E olha Olha essa mão Moja Olha essa mão Apareceu a broca Que dá duas pontas E flash draw Pro Ojo Ali Eu falei que essa pode ser A melhor transmissão Da história Dos Super Millions Principalmente pelo fato De ter Três jogadores Iniciando a mesma final Com mais de 70 Big Blinds 70 Big Blinds Não betou Olha o cara não betou Ali com o Nuts do turn E ele tinha uma oportunidade Muito boa Para estar extraindo Ele não betou Exato Agora vai O bordo quando está conectado Isso é um erro muito grande De você não apostar Nesse cenário Porque o bordo está conectado Você vai ter que extrair Valor do que? Dos draws E principalmente Também De pares Porque quando tem um bordo Rei Valete 10 Pode ter dois pares Exatamente Boa análise Do jogador Do jogador ter dois pares E ele sempre Tem uma alta tendência Sim De continuar De continuar Na mão Ele perdeu ali A distrair valor No turn E agora só Se for pintar um blefe Mas nada Então deixou de extrair Nessa mão Fez o Nuts E eu Raiz Eu acabei Fazendo toda Essa resenha Para falar Que eu não sei Quem é o cara Só para dar o exemplo Para falar Quando as coisas Acontecem assim Mas na verdade Eu sei quem é o Almojo Ele sabe Está vendo Ele está só Cozinhando aqui Cozinhando E que a informação Foi escondida Se mais de 5 pessoas É famoso É famoso Famosão Famosão Se mais de 10 pessoas Se mais de 20 Escreverem no chat Agora Que vocês querem saber Quem é Escreve assim Quem Quem Se escrever quem Mais de 20 Eu ler 20 aqui Eu já falo quem é Deu um trovão Aí o pessoal Ouviu No momento Mais de mil pessoas Ao vivo Assistindo a live Se não tiver 20 Eles querem saber Eles querem saber Quem é o CR Isso que está no modo lento Ainda Quem Quem É O Almojo É a conta nova Do Doug Santos Gente Doug Santos Conta nova Na mesa final Doug Santos O homem Por isso que ele não está Estremando hoje Não passou pela porta Aqui hoje Porque a cabeça Deu na porta O nariz Não entrou Vocês viram aqui Doug Santos É o Não Brincadeira 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 Eu sei realmente Quem que é De verdade De verdade Eu sei Eu sei quem que é E agora Vocês vão ter que Vocês vão ter que escrever No chat Olha lá Ele está aí no chat Está vendo Olha lá Foi zoar Ô Doug Ele está zoeiro demais Hoje não sei o que aconteceu Se eu com o Mojo Hoje é aqui não Quem quiser saber Doug Santos Quem é O Almojo Escreve no chat Assim Revela Revela Olha lá Nós vamos revelar Vamos revelar Vamos revelar Vamos revelar Está querendo Está querendo Vai acabar Essa mão A gente vai contar Para vocês Quem que é O Almojo Certo Faltou um pouco De discernimento Para a turma Saber que não Era o Doug Santos Porque tipo O Bahia é 10k O Doug Santos Joga mais caro É O Doug Santos Jogou o torneio De 25k Faltou o pessoal Ter um discernimento O homem é bala Galera que mandou Um revele Um leviosa Olha só Os caras já Emenda com Harry Potter Na parada O negócio Aqui é Loucura total Sensacional Olha lá O Dama Dama Fazendo serviço Nesse momento 7x7 Está no jogo Olha o Aziz 5 Abriendo o TG Colocando aquela pressão É Vai ter Vai ter alguém Vai ter Porque o menor stack Ali o Malinovski Com 10 blinds Foldou Ai Malinovski Foldou Malinovski de Deus Nós apostamos no senhor É Eu acho que Ali contra o CL Acho que Tem que engatar Porque o CL Vai estar abrindo Muito mais mãos É Tem outro fator Também da mesa final Que é o seguinte Daqui 6 mãos 7 mãos Subiria o blind Também O blind vai chegar em você Né Com essa Com esse blind aí Tem como esperar Mais muito Exato Um 7x7 Ali Ele tinha foldado Um 5x5 Na outra mão Em spotting gap E ele passou O 5x5 Também E veio com o 5x5 De novo É Agora ele não vai Porque agora vai ter Open Raze Se ele foi quando estava gap Imagina com o Raze Que ele não vai mesmo Ele está doente Ele está doente Alguma coisa aconteceu com ele Ele está doente O 7x7 O 7x7 Acho que Com o stack dele É Contra o CL Tem um mais short Né Não importa Tem um mais short Mas não vai importar Muito agora Esse fold aqui não O pessoal Acaba confundindo muito Um dos principais Erros Entre os jogadores Profissionais É se falar Demais de ICM E se entender Muito pouco Vai ter a unha Agora hein Mojo Mas vai ter a unha Fold aí Sim O Ganyan Fazendo uma tribete De Ballet Dama Sutra Nesse spot aqui Que eu acredito ser Excelente A jogada Muito boa Principalmente Para esse stack Principalmente para esse stack Na casa dos 20 bebês Com jogadores com menos fichas Então É uma jogada muito boa O tribete Fold Segue sendo uma jogada Excelente Agora o 7x7 Realmente não deu Para entender Muita coisa O 5x5 Ele foldou direto É porque assim Ainda mais para esses caras Que estão jogando sempre Os high stakes Então se fala Ah tudo bem Tem um pay jump ali Mas é um pay jump de 12k Que é um bain Claro Então se o cara ainda Está pensando em Cravar o torneio E buscar alguma coisa maior Ele tem que pegar Um spot assim Com certeza É Eu assim Conheço legal O Malinowski É um cara Junte boa Inclusive Joguei a Triton Um evento com ele Agora Recentemente Ele que Ganhou um torneio Team Champions GG Poker E tal Ele ia jogar E precisava Logicamente representar Jogar com o patch Da GG Poker Sim Eu arrumei um patch Dele douradão Bonitão De presente Para ele jogar Com a gente Ficamos na resenha Um torneio de 200k Na resenha top Ali dentro do torneio Bateram um papo Muito legal Às vezes eu acho Que esses caras grandes Não assistem a nossa live Não acompanham O que a gente faz Acompanham Acompanham É legal Sim E assim Não gosto de falar Sobre questões Extremamente técnicas Porque a gente sabe Que ele é um excelente jogador Então no final das contas Eu levo as coisas Para mim É o seguinte O que é o cara O que é o cara Que tem muita experiência No jogo Fazendo de total Diferente Que a gente acha O que ele está pensando É Não é um exercício legal Sim Lógico Você sempre tem que pensar Quando você vê um cara Que é um grande jogador De pôquer Quando ele faz alguma coisa Que você não faria Você tem que tentar Entender a cabeça do cara Por que ele fez isso Exato Porque Às vezes ele Que é o cara Que está fazendo de certo E você é o errado Então é bom sempre Olha lá O bet fold Para o cara Que estava bem short Mas abriu 10 e 9 off E agora o Malinovski Com o blind subido É o cara Aí Não pegou aqueles spots Então Então toda vez que você vai Criticar uma jogada Você tem que lembrar Que você tem o direito De fazer a sua crítica Da jogada Principalmente Respeitosamente Não importa quem seja Você pode falar A sua opinião Tranquilo A forma como você se expressa Eu acho que vai ser O principal E depois Muita gente se expressando Sem ter nenhuma bala na agulha Que é o que acontece No mundo dos influencers Hoje Jogou um torneio Em Las Vegas E foi para a mesa final Você já está fazendo Um curso na internet E etc E tal Que são coisas Que não são Muito positivas O legal do poker É que é assim Aprender o poker É muito fácil Muito rápido Aprender o jogo Mas a estratégia avançada Às vezes demora Anos e anos Para você desenvolver Só que o cara Que aprendeu A jogar poker Que era uma semana Que era uma semana Atrás Ele já acha Que ele é o Você vê um exemplo Básico disso Um exemplo básico Disso daí É o seguinte Eu joguei Headzapp Muitos anos Olha o flash Sobe a plaquinha Do River Squad Sobe a plaquinha É Eu joguei Headzapp Quando a galera Não sabia nem o que era O que era Participar dos jogos High stakes Jogava esse headzapp High stakes Lá atrás Então eu sempre fui muito criticado Da galera falar Você não vai bater esse jogo Você joga contra os melhores do mundo E etc Isso que foi me ajudar A alavancar demais O meu jogo De estar envolvido nesse jogo Não foi extremamente lucrativo Para mim Não A maioria das vezes Até fui perdedor Nesse jogo Mas olha onde eu cheguei É Serviu para você E ir crescendo Exatamente Então hoje Sendo treinado Pelos melhores jogadores De poker do mundo Com 16 anos Jogando poker profissional Vou jogar uma partida Tomou o call Espetacular Difícil de não tomar call Também Do jeito que a mão foi jogada E puxou um belo pote ali Exato E aí a gente faz uma jogada Por exemplo Eu lembro Eu lembro Assim Eu vou dar um detalhe aqui Para entregar Para aproveitar Que eu estou a ver com você Dar um detalhe É Muito forte Para a galera Que aparece aqui nessa live Tá bom Porque a galera Às vezes acha Que vai aparecer na live Que a gente está falando Mais do mesmo Né Mas a gente está dando Informações Extremamente relevantes Que muitas vezes Nem pagando Num coach Você vai ter Por isso que Eu falo para vocês Transmissão do Super Mirrors O que a gente entrega Nas lives É um conteúdo Verdadeiro É um conteúdo Muito forte E esperamos Que ajude No desenvolvimento É Aí de vocês Tá Eu por exemplo Nas primeiras lives Que eu joguei Raiz Que foi um torneio Que foi um torneio De 25k Headzap Do WSOP Sim Ninguém Eita Mandou o 4bet Será que vai pagar Nossa Será que É a mão que é valor Transformada em blefe É isso mesmo Meu Deus do céu Ele transformou o 4bet Em blefe E agora Vamos ver Se vai passar ali A jogada do Selouan Porque Também o outro O adversário dele Imagina que a mão dele É muito forte Né Moja Claro Com outros short stacks Ali ó E essa é a genialidade Da jogada Do Selouan Você pode olhar Para essa jogada E achar A jogada ruim Mas ele está fazendo A jogada Baseado nos jogadores Com stack Menor Sabendo que eles Estão se segurando Pelo jeito que começou E tomou o call Um nice call Nice call também Eu com a jogada do Selouan É uma jogada muito boa Olha o ai Olha o ai Calma aí Que tem damos set Sobe a plaquinha Do set do River Olha o set Olha o set Olha o set Olha o set Aqui ó Eu falei Sobe a plaquinha Do set do River Aqui é Brasil Aqui é Brasil Aqui não tem zica Não Sobe a plaquinha do River Selouan Vai ter que mandar Aquele capilé monstro Pro free roll Da escuadinha E do poker raiz Aqui não tem zica Vai ter que mandar Porque aqui é torcida Aqui não tem zica Aqui torce mesmo Aqui é Brasil Aqui é Brasil Aqui é Brasil E vou te falar uma coisa Eu adoro a jogada Eu acho a jogada genial Eu acho a jogada muito boa Uma jogada que é muito difícil Tomar o call Inclusive Inclusive É a força do jogo dele É um jogador Muito difícil de você jogar contra Porque é um jogador Que gosta de se expor Nesse tipo de cenário Acho que ali A borda ali Que o cara vai dar call Talvez o 10-10 Talvez se fosse um 9-9 Acho que o cara Talvez já foldaria Exato Mas será que o 9-9 Tá tribetando tanto assim Então O 9-9 Talvez jogaria de call Exato É É uma mão bem interessante Para a galera Para a galera que Quer entender mais Ah, por que que deu esse All-in com o Az-8 Na verdade quer representar Que ele não tem Az-8 Que ele tem um Az-Aiz Um Re-Rei Um Damadama Um Valavala Um Az-Rei Exato Então aí bota Uma dificuldade No jogador que tribetou Com 10-10 Vai pensar Será que o meu 10-10 Tá ganhando Num 4-bet All-in Com dois caras mais short Exato Tem hora que você tem que olhar Para a situação E você tem que simplesmente Admirar Quem vai ganhar Uma mão ou não É a probabilidade do jogo Não quer dizer que alguém Jogou melhor do que o outro E não adianta falar Que essa situação também É de sorte Ganhar essa mão Porque a gente sabe Que ele ganha um em 3 Sim, sim É um 30-4 Nesse spot Ele ganha um em 3 Cada 3 meses finais Vai ganhar uma mão Desce E a gente que tá betado No mínimo É Tá valioso Agora é o seguinte Moja Tem uma pergunta ali Interessante Dá para fazer esse tipo De jogar no Micro Stakes? Ah, faz Você joga no Micro Stakes Recomendado Arrasta para cima Compre o curso Micro Stakes Pro Master Blaster Tabajara Não faça isso No Micro Stakes Galera Não faça isso Em Micro Stakes Em Early Game Nunca faça isso Em Early Game Bom Isso aí é jogada avançada De Quando você tá jogando Com jogadores que tem Nível técnico bom Isso Mesa final Metagame Bicho pegando Entendeu E gostei bastante Da jogada Poderia ter sido eliminado Tomou risco E são os que os campeões Fazem também Então parabéns Excelente jogada aí Do Brasil De Selouan Que a gente gosta bastante E Uma jogada Extremamente Bonita Do Termination Sim Porque Acertou o call Isso Acertou o call Bem dado Acertou a trinca No turn E eu já chamei O 7 É A trinca Abriu as duas pontas Ali Chamou o 7 Hoje eu já vi Abriendo ali As três dobrinhas Já falou É 7 É 7 É 7 Eu não sei O que tá acontecendo Com o Malinovski hoje Não sei É 5-5 5-5 7-7 Vai acabar as fichas Avisa pra ele Que se apertar O botão do fold Senhores O blind vai comendo Viu Por isso que a gente chama Um pouco de esporte E etc E tal Porque isso daqui É a competição Não é o cast game Que tá acostumado Acabou o dinheiro Vai acabar as fichas Do homem É assim Ele correu o risco De ganhar um pay jump Agora Correu o risco De não ganhar o torneio Mas assim Ele que tá abrindo mão Do torneio dele Do jeito que ele tá jogando Tá abrindo mão De disputar O resto do torneio Sei lá Eu sei Ele tá jogando ICM Tudo bem Galera Mas tem alguns spots Que você tem que decidir Se você vai só ficar foldando Pra pegar mais um pay jump Ou se você vai tentar Ir atrás da mesma final Isso E uma outra coisa interessante Também de comentar Raiz E aí Sem falsa modéstia Com verdade Que a gente traz É que Quando eu jogo os torneios Super high stakes Por exemplo A galera acha O que você tá fazendo aí Certo? Sim Os caras são especialistas Em cash game Jogar deep stack E etc E tal Os especialistas de torneio Sou eu É outro jogo Exatamente E olha o Romeu O Romeu Prolly Pagando de as raiz Dois barril Já pagou dois Viu? É o cinco é uma blank card Cinco é uma blank É uma blank Agora Eu acho que o hoje Não vai value betar River Já deu dois barris Agora tem que ver O que vai acontecer Nesse river Eu acho que ele deve Blefar esse spot Porque se ele pagou Dois barris Muitas vezes você paga Dois barris Pra flutuar Sim E muitas vezes você paga Dois barris E tem que jogar a mão Pra um showdown Tem que ver a size Se ele for blefar aí Vai ter que ser Uma size bem alta Com certeza Value bet não é Se for blefar aí Vai ter que ser Uma size bem alta Usando o seu time bank Isso é uma característica boa Você tem seu próprio time bank Pra você Aí Utilizar O pessoal perguntou Quantas entradas Deu o limite O limite Deu três entradas Se não me engano Nesse torneio Fez ali um pouco Menos de 70% Ali É Buscando É um potaraço Se tiver call aí Vai Quem Puxar essa mão Vira o CL Disparado E o interessante E o interessante Nossa senhora Passou 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 É O interessante Que eu falo assim Avaliando essa jogada Eu Vem alguns flashes De mãos recentes Estudadas E Esse flash Me traz Me traz Uma base Da teoria Do jogo Que a gente chama De DTO Muito forte Do Romeo Pro Nessa mão Inclusive Com o size Bat River Se vocês for avaliar Essa mão Se eu não estou enganado Perdão Mas vocês podem avaliar E treinar Essa mão Vocês vão ver Que um dos sizes Mais recomendados Dentro desse spot Eu acredito Que foi Esse daí Que ele executou E sabendo Muitas vezes Que o A hoje Vem dessa base Né E ele Já foldou Já foldou Essa mão É interessante Lógico A galera Vendo as cartas Acaba julgando muito Né Moja Quando está vendo as cartas A galera Acaba julgando muito Mas Se você se coloca No lugar Do jogador Ali Que liderou Dois barris E aí Está fora de posição Tomou call Num board Bem seco Ali Rei Chegou no river Dá check E toma uma bet Ele valor Ele vai pensar Que o cara Pagou ele com o que Pior do que O rei 10 dele Exatamente Pagou dois barris E está betando o river Eu achei excelente A jogada Então Tipo É isso que a galera Tem que entender Não é porque está Olhando as cartas Né Porque sempre Olha lá A Tencho Foldou lá tudo as mãos Agora mandou Vai tomar call Ai Malinovski De Deus Mandou Dama 6 Mandou Dama 6 Praticamente Sem fold 4 blinds Vai tomar call Com certeza E é capaz De ser triplo Esse alguém Não tem muito Incentivo Para jogar Não tem Bount Para eliminar Dois jogadores Ou deixar Um jogador Maior Né Nesse caso Foldou Tranquilo Tranquilo E agora Está em maus lençóis Ali E praticamente Zerou no flop GG GG É good game Eliminado Na nona colocação Por 46k Mais Numa terça Mapeira Trovo rosa Chuvosa É Diretamente De Santo André No Brasil Malinovski Está eliminado Hoje a gente gosta Parabéns Malinovski Mais uma mesa final Não colocado Hoje deixou a desejar Hoje veio com o pézinho Segurou muito O pé no freio Hoje ele veio Com a ré engatada O pé no freio Veio hoje E faz parte Faz parte Eu acho que o spot Que ele perdeu Foi o 7x7 Eu também Acho Contra o CL Abrindo A turma A turma abre muito O TG Se fosse o cara Abrindo ali No meio do stack Talvez entenderia O cara abrindo Com o stack Médio ali Do TG Tudo bem É uma mão forte Mas o maior stack Ele vai abrir Muito mais Então Acaba o 7x7 Sendo uma mão forte Para quem está ali Entre os short stacks Exatamente E a galera comentando No chat Por exemplo Se ele for O DAS Teria um pay jump Gente Vocês estão na contramão Do conceito Do ICN Vocês estão na contramão Estude melhor Esse conceito Com quem manja Com quem entende Porque não é É o conceito Mais difícil De entender Entre os jogadores Profissionais Eu acredito Que a maioria Dos jogadores Profissionais Acabam tomando Decisões incorretas Referente Inclusive ao ICN E a galera Falar isso aí De ganhar um pay jump Mas um pay jump Para Os caras estão vendo 10 mil dólares Beleza Mas para esse cara É um buy in É um Exato Um 10 mil dólares Para ele É um buy in Não é um pay jump De 20 buy in Agora 300k Mais no dia Isso Então Ele não pode Abrir mão De tentar o prize Também Apesar dele Querer o pay jump Ele quer Mas ele também Quer disputar Ali o título Do torneio Os 300k Entendeu E é isso Que tem que entender Tem situações Que você tem que Se colocar em risco Não é só Querer pay jump Claro Para finalizar Aquela história Que eu estava falando Raiz A gente no torneio De 25k Fez vários Size e bets No que o pessoal Criticava muito No chat E são size e bets Mais do que comprovados Pelos meus coaches Pela minha história No poker E você vê que legal Você faz a jogada Certinha Você sabe Que você está indo No detalhe da jogada O cara fala Nossa Que bete o risco Porque o poker É assim Todo mundo É professor de poker Exato É espetacular Você passou a vida inteira Treinando e estudando Conhece o oponente E foi preparado Para isso E a turma Acha que está errada Então é muito legal Observar isso daí Para você Não cometer Essas injustiças Ou não ser uma pessoa Ruim Até estava conversando Esses dias Com o Denis Ramos Lá na minha live E o Denis Ramos Falou sobre isso Para quem não sabe O Denis Ramos Foi o atual campeão Do BSL BSL P Millions Ano passado Também foi visto No Super Millions Lá um especial Sim Forrou muito Em 2022 Ele foi um dos destaques Assim Dos jogadores brasileiros E ele estava E ele estava falando Isso né Que ele gostava muito De estudar As FT's Com cartas abertas Mas é isso Não é só você assistir FT Você entender O porquê Cada jogador Está fazendo aquilo Que está fazendo Não é você assistir Ah aquele cara Dom Cone Isso aí Sabe Aquele cara Fez loucura Não Por que ele fez isso Sabe Tenta entender É assim que você vai evoluir Seu jogo Assistindo um FT E é natural Você jogar mãos ruins Jogar mãos mal Pode você ser o melhor Jogador de pôquer do mundo Ou ser o pior A gente já criticou O jogador de todos Os jogadores aqui Praticamente Não teve um jogador Que passou aqui Na mesma O Super Millions Que jogou perfeito E não quer dizer Também Às vezes Se o cara Jogou mal um spot Não quer dizer Que ele é ruim Absolutamente É isso É absolutamente Aquele spot Por exemplo Alguém tem que ganhar A mão Quando não empata Entendeu? Então é igual Aquela mão do Seluan Lá com o Termination Ele perdeu a mão Mas ele fez um call Lucrativo Que ele vai ganhar Talvez a longo prazo Contra o Seluan Se de um call Extremamente lucrativo Contra mim Por exemplo O Raiz Pode ser um call ruim O 10-10 Exato Então você também Tem que observar A parte teórica do jogo Com a parte prática do jogo Que a gente chama De exploitative play E as galera Que tem menos experiência Vai cometer o erro Por quê? Por julgar Comentar e criticar É aprovado É legal Participe Comente Fale Isso daí Nunca vai ser Aí o problema Tá bom, gente? Tá lá o O Russo de Move Ali O Ognia de Move Tá abrindo esse 8-8 Também Ele não quis mandar reto Ali com 15 blights Isso Faltou, gente Perdão, gente Quando der o primeiro break Quando der o primeiro break 16 blights Ok É Nós vamos Revelar Quem é o jogador Igual hoje Tá aí O Moja tá escondendo Hein, chefe? O Moja tá Segurando essa informação Aí Quando der o primeiro break Revelaremos Quem é o jogador Vocês vão ficar surpresos Vocês conhecem ele Conhecem É famoso O Moja falou Já o Elon Musk Vocês não conheciam, não Alguns conhecem Alguns conhecem Outros não Ah, lá Virou o João Kleber Os caras Para, para, para Para, para Porque eu falei Que o Que o Que o O Elon Musk Não era jogador profissional Realmente não é Tá bom? Mas não quer dizer Que é desconhecido Né? Pois é Mas não quer dizer Que é desconhecido Mas o Elon Musk Eu não posso revelar Quem é Ok? Não tem como Eu Revelar Tá ali Tá ali o Theo Arnold No big Será que vai mandar O 7-7 agora Moja? Contra a open Ali do hijack É Tem um stack De race Tio bem bom Ali Tem Porém É o jogador Gosto Gosto da jogada Bastante Mandou Vai passar É uma decisão É uma decisão Que assim Vamos falar Que é uma decisão Boa Arrecadadora De fichas Ainda mais Pela questão De quantidade De fichas Que tem Também Fica muito Mais fácil De você Para o jogo Tomar decisão Apesar de que Foi o race Para cima Do jogador Mais tight Podemos observar Esse número Do VPIP Muitas vezes Que é o que vale O torneio E etc E as vezes Ele fica Meio mentiroso Tem que tomar cuidado Por que? Pela quantidade De mãos Que está sendo Traqueadas Então é importante Você por exemplo Eu mesmo De milhões De mãos estudadas Já peguei Mesmo os finais Minhas Por exemplo Com VPIP Menor que 10 No meu FT E aí eu fui olhar Só o FT Eu olhei o VPIP Menor que 10 Falei o que aconteceu Será que eu dei O de Marinovis Que não é brincadeira Card dead É Será que eu estava Card dead E etc Eu fui ver Que eu joguei A reta final Do torneio Desde o ITM Da bolha Short stat Sim Aí você não tem Muito o que fazer Não tem ferramenta Tendo que foldar Tendo que arrumar Um pay jump O ICM Ele começa Gente Antes do ITM Olha só Talvez você nem saiba Disso daí Talvez tem a pro No chat A bolha A bolha Acho que é o Maior do ICM Que tem Com certeza E muitas vezes A alavancagem Que você pode ter As pessoas não sabem Calcular A questão da alavancagem Aí Que você Que você pode ter Então É o Igual Igual o Raiz Falou E falou muito bem Bem dito É muito fácil De aprender a jogar pouco Agora é pra masterizar Uma vida inteira Demora demais Olha lá Mandou Check show Ali com o par Flash draw Vai passar O outro só tem broca Passou Fez uma jogada Ali pra resolver No flop Ele já O mão baixa E segue o baile E segue o baile Senhoras e senhores Já vai subir o glide Já 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 vai subindo Vai começar a apertar A turma aí Tivemos apenas Uma baixa Aqui na mesa final Victor Malinovski Na nona colocação Quase 50k Seguimos Eighth handed E o grande campeão Vai levar o troféu Do super millions Aquela auréola Aquele avatar Lindo Maravilhoso Douradinho Na GG poker E mais De 300 mil dólares É E o Romanowski Ali que é o Romeu Pro Ele está Conseguindo abrir Uma vantagem E se ele conseguir Distanciar muito Ele vai ter muita vantagem De pressionar os jogadores Hein Moja Exato Galera não está reagindo Muito E o jogo Ele vai apertar Jogador profissional Jogador experiente Sim Tem aquela história De você Ser um bom jogador Tecnicamente Tem aquela história De você estar bem Ou não no dia Que é você jogar O seu A-game E etc Então as vezes Os melhores jogadores De poker Não estão jogando O seu melhor E as vezes O jogador que tem Desvantagem Ele sabe se comportar Contra os melhores jogadores E por saber se comportar Contra os melhores jogadores Ele pode até ter Uma vantagem Naquele dia Contra quem joga Melhor do que ele Isso é um fator Inclusive Que nos meus treinamentos Eu ensino Você jogar Contra o jogador Profissional E ter uma vantagem Ah como Segredo Isso é segredo Olha essa jogada De bet Blind flop Agora no turn Se ele usar Uma size alta Vai ser muito difícil De tomar call Ali do rei 5 Sem nenhuma carta De paus Eu não sei Se ele vai pressionar Tanto assim Pelo tamanho Do stack Do cara Mas Se ele fizer Uma bet No turn Dificilmente Eu acho Que o russo Vai continuar Nesse spot Boa análise Boa análise Acredito Que deve vir Uma aposta Porque justamente Para compor O que essa aposta Vai compor Você está construindo Um cenário Para você poder Blefar o river Muitas vezes Ainda mais Quando faz Essa bet Size muito baixa No flop Ele betou Blind flop É justamente Para no turn Se vier uma carta Abrindo mais draw Você pode fazer Uma aposta mais alta Que vai ser muito Difícil de continuar Olha lá Ele abrindo O set duke Do TG Moja Vamos lá O homem está abrindo O set duke Do TG Agora Que ele já percebeu Que a galera Não está reagindo É uma transição natural Uma transição natural De você sentir Como o jogo Está sendo jogado Sentiu o jogo Sabe que tem a vantagem Do stack Olha lá Rodou as e vala Já Nossa senhora Eu acho Um pouquinho exagerado Eu sei que tem Vários jogadores Que executam Esse tipo de jogada Conheço muitos jogadores Parceiros Amigos meus Gente que eu já treinei Que me falam Ó Executa essa jogada E eu vou lá Pago E não faço É Porque eu acho Olha ele Meu Deus do céu Já arrumou Segundo par Como jogar Com o set duke Na mesa final Do super minions É Arrasta pra cima É Se a gente está vendo Aqui que ele abriu O set duke Do TG Ele já mostrou Que ele vai jogar Em 2 Exato Ele vai Todas as mãos Chegar em gap Nele Ele vai abrir Então Olha lá O turn É iluminado Meu Deus do céu Os caras são iluminados Os blef do cara Estão passando tudo Quando ele joga Lixo E agora Dificilmente O Big Blind Vai foldar Na primeira Na primeira bet O Big Blind Vai acabar Acho que Claro Top e pé Pagando Top e pé Eu acho que até O 4-4 Pode sentir Que tem uma Loma aí Interessante Por conta de Ter posição De ter sido Check 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 Pelo menos Acho que a bet Turn O Big Vai acabar Pagando E E aí A gente vai ver Como que vai ser O River 4-4 Escapou 10-3 Com top e pé Não pode Mas não pode Porque assim Tem dois Flash Drop Check Flop Set E etc Está perdendo ali Para o Wise Eyes Rei Rei E etc Mas é difícil Pôr o cara No Wise Eyes Eu acho que talvez O Wise Eyes E Rei Rei E triurei A libertaria Flop também Pode de check Também Pode ser que betasse O flop também Existem as duas jogadas Aí Mas Passando Então o set duque Vai passando E aí E aí o cara Começa a ser o dono Da mesa Olha Mais um candidato Para a tribete Mais um candidato Para a tribete Vamos ver Pode ser que venha Pode ser que venha Do jeito que ele está jogando A gente já lê Já foi todas É um livro lido Lopando E aí O Romeo Pro Começa a matar E é isso que a gente fala Do jogo Entre os melhores A gente já sabe O que eles estão fazendo Certo Sim E eles vão executar Isso A maestria Mesmo a gente Agora vai ter Bet call 12 blinds A tendência é que sim Menos de 12 A tendência é que sim As Valete Você nunca está muito feliz De call off Não Mas pagou Ela está dominada A notícia é boa Vamos ao flop Senhores Precisando de cartinhas pretas A broca Ou Dez Da carta preta Já bateu Ai 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 Sobrou 3 outs E é baby card Do Rio É dobro short Dobro short E é isso O jogo segue Mais sorte Que juízo Uma mão aí Praticamente jogada Tranquilamente Era o short stack E o ganhão Meteu a win De rei valete Suta E joga muito bem Rei valete Suta E dali Tem o fold Pode ver que o as valete Quase se foldou Não foi? Sim Tinha fold É E acabou ganhando Uma dobra maravilhosa E não é mais O short stack Agora Olha só Bombacha E o Théo Na casa de 1 milhão Em fichas Assim como o Turmination E o Gal Com 1 milhão e meio E o Ganyan Já tem 50% a mais Volta o Tribete Agora O Tribete ali Com o Dama 6 Vai ser Vai ser muito difícil Desse Dama Vala Continuar Exato Está punindo muito Jogando Uma base Bem forte Do jogo Romanovs Que ninguém Parou para perceber A size bem baixa Do Tribete Que ele fez Você viu? É Porque a Tribete Sabemos que tem poucos Calls ali de Tribete Então você pode Explorar Quanto mais você tiver Deep Mais você tiver Shallow Stacked Menos você vai poder Mais você vai poder Explorar Os sizes menores Você sabe que Essa mão aí Né Mojo Esse Rei Vala Lá na minha live É que a gente já inventou Que os caras Que jogam muito Rei Vala São os cajoteiros Os cajoteiros Eles não conseguem Foldar não Cajotinha Viu? Viu? Ali no cutoff É bala É bala Exatamente A gente sabe Que o turma gosta De um Rei Baletinho Sabendo Se for tiozão Então É Meu amigo Você tem duas figuras Você pode trincar Seguir Fazer flush Se tiver off É melhor ainda Que pode fazer dois flush Esse vai foldar Para aqui Meu amigo Viu? Cajotinha Hum E olha só A continha Do Romeo Pro Também É que aí não vai conseguir Extrair nada Mas está lá Está lá E vai puxando Tinha mais de espada Para dar aquela garantida Vai puxando Mão atrás de mão Só dá um E vai abrir de novo Se bobear Abre isso aí também Não abriu não Agora no Big Blind Do short stack Tem que dar uma segurada Porque o short stack É o cara que Tapa jogo Exatamente Vamos lá Termination Termination abriu Vamos ver como Que vai jogar O bom baixa Se vai flertar Se vai para restil Acredito que não vá Com as e dois Uma mão Fraca Apesar de ter o as Mas Acabou só pagando E aí Flop horroroso O as e dois A mão já vai ser Resolvida bem Provavelmente no flop Sem muita Sem muita ação A galera que está Perguntando aí O Moja está aqui Nos estúdios do Raiz O Moja está no Brasil Veio aqui Para a gente fazer A transmissão juntos Tinha combinado com ele O Moja vamos fazer Uma transmissão Do Super Minions E tal A gente combinou Ele falou Então vamos fazer junto Bora Bora Isso daí Já veio aqui No estúdio Roots Estúdio Roots Diretamente da Áustria Diretamente do Caixa OP Rio de Janeiro Diretamente do ABC Paulista Onde eu nasci Me criei Estou aqui junto Com meu conterrâneo E meu parceiro Raiz Luiz F. Torres É bala É bala Então é isso Estamos aí Um salve aí Espeçote também Está aí no chat A galera toda colando O pessoal do meu canal Salve Espeçote O pessoal do Moja Tudo junto aí Bora É aqui na verdade Não tem DTO em Santo André Aqui em Santo André É DTO San André Aqui em Santo André Estratégia é outra Inclusive tem um grupo No Instagram Um perfil Que é isso Santo André San André Depressão Meu amigo É só Os carros virados É Eita nós Esses dias Sabe o que aconteceu aí Os caras roubaram O carro do periclão Não eu tô O periclão Pô o periclão Aí Pô o Luiz Santo André Pegaram ele Saiu de casa lá Levaram Depois só que Prenderam rapidinho Que o periclão Famosão Os caras acharam tudo É Acharam tudo Os caras roubaram Até o precão Puta que pariu É Roubar o periclão É sacanagem Né gente Pô Não roubar qualquer um Né mas O periclão É Pô Se for roubar O precão Antes de você roubar Você podia pensar Do aze Podia ter falado assim Melhor eu ir Tudo bem Vai ser melhor Meu Deus do céu O homem hoje Ele tá impossível Ele tá impossível Ele tá impossível Impossível Ai 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 Olha lá Os caras roubaram Acharam rapidinho Igual o corcinha do Raiz Coitado O meu corcinha Filho Não sabe Não deve ter sobrado Nem a placa Isso sim É Aqui ó Raiz Vou te contar As histórias boas Viu Raiz Ó Eu sou Aqui né Vila Palmares Vila Sacadora Cabral Né Santo André Então ali tem Recheado das favelas Lógico Sim 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 E uma vez Raiz Ganhei Ganhei uma Passei num vestibular Lá né E Ganhei uma bolsa Comecei o primeiro ano Da minha faculdade Na Fundação Santo André Sim Ali do lado né Isso Que a galera conhece Bem ali E tal Você atravessou a rua Você tá em casa Né Tem a favela Do lado de baixo Né E tem o bairro Do lado de cima Sim E tal E nessa época Cara Eu tava assim Sofria demais Com essa história De ter que trabalhar Trabalhava lá no centro de São Paulo Né E com os horários E tal Então pra eu vir pra cá Eu tinha que pegar ônibus Tinha que pegar trem E tal Sempre chegava atrasado Sim E aí arrumei uma graninha Que era a grana que eu ganhava 800 reais Era o meu salário 800 Eu ganhava 800 reais Na época Carteira assinada A gente 800 reais Funcionava terceiro Tá Funcionava terceiro 800 reais Antes E Minha grana Ia tudo no estacionamento E etc E tal E eu tinha o que Contratei aquele negócio Que todo mundo faz aqui E praticamente Muita gente vive disso Que é O O O famosa lotação Né Tem a lotação Você tem os Os transfers Porque a turma fala transfer hoje Né Sim E tal Como é que chama Esqueci o nome do busão Que te leva Não é lotação É o A galera do chat Vai me ajudar Isso que falhou o nome De trabalho De trabalho É Esqueci agora também Como fala Enfim Alguém vai colocar aí no chat Mas não importa É a lotação da vida Fretado Fretado Muito bom Fretadão Aí eu pegava o fretadão Gente E é tudo dinheiro Os 800 reais Não tem com conta Custo um fretado E vira e mexe Tem que pegar Transporte e tal Não dura Não mais pagar uma faculdade E tal Não dá Não dá Se você é pobre Você está fodido Não tem como Não tem como Essa era a minha vida É o 63 Olha lá o 63 Mandando 22 BB É isso Sabemos que o celular Vai colocar pressão mesmo É isso aí 22 blind Tomou o fold Certo Aí nesse caso É muito difícil pagar mesmo Sim tem dois mais shorts ali Não tem a vantagem tão grande Pelo kicker e tudo mais E meu pai Cara Que não tinha condição também Mas já tinha um emprego melhor na época Ele chegou Ele viu a minha situação Aí ele falou assim Cara Desumou E agora moeu Moja Vixe Maria Moeu a win call Entregou Mandou todas Vamos ver Valonove hein É Tamo live Tem Valonove aí Tem Valonove aí Meu Deus do céu Subi a plaquinha para o River hein Squad 1, 2, 3 Dessa vez não Não deu Não deu Foi apertar ali o celular Tá botando pressão E agora Tomou né Agora uma hora vai achar né Uma hora vai achar Não quer dizer que a jogada é ruim Mas sabemos que por fato de forçar muito Como o Romanovski Como o Selouan Talvez você agredir tanto Você tá incentivando seus oponentes Uma hora vai pensar Uma hora vai tomar call Não tem jeito Exatamente Boa dobrada do Theo Com o Asi Rei Para 1,6 milhões Selouan agora na casa de 1 milhão hein Selouan na casa de 1 milhão Depois daqueles 7 Que nós chamamos aqui no River Vamos lá E essa mão aí O Romeu Pro ali tá Arrumando top Pera Enquanto o outro jogador Tem duas brocas né Então acho que dificilmente Vai foldar já no flop E pode vir pra um check Chove aí hein Moja Pode ser Pode ser sim Seria principalmente Contra uma aposta mínima Né Sim Pode vir Um BB e meio Né Seria interessante Eu não acho nem Tão ruim assim Você ser o short stack Você é um check raise Depois call off Se já é o short stack Também não acho tão ruim Né Essa jogada É que esse 1 blind aí Ele pode dar só call né Poderia dar um call tranquilamente É Um match muito baixo Isso Os pares muitas vezes são bons Agora Também Ele foi pro race né É um fake show Viu a win Então já tem a win call E aí vamos ver o que vai bater né Precisando de uma dama ou 8 É dama ou 8 Ou é rua Vamos ao river A plaquinha é o set Que gosta de virar É homem Almar Homem Almar Homem Senhoras e senhores Homem Almar Quem foi eliminado Aizão Foi o Bombacha Bombacha Eliminado na oitava colocação Quanto foi que o homem levou pra casa O homem levou 58.882 dólares E agora meu parceiro Raiz Tino Quantos players na disputa Agora estamos chegando perto dos 6 de 209 7 players 75 mil dólares Garantido já Para quem for eliminado em sétimo E o jogo segue O bicho está pegando O Romeu Pro até agora Ultra dominante na mesa E Os outros jogadores ali parecem que estão brigando Pra ver quem vai ficar em segundo né Moja Excelente comentário Aiz nasceu pra isso O jeito que está esse jogo aí O seguinte comentário O Romeu Pro não O Romeu Show Hoje Hoje está dando show Hoje é o Romeu Show O homem está jogando Que está Está dando show Está mostrando todos os spots Que vocês tem que explorar aí em casa Para vocês estudarem Está matando Tem mesas finais Está jogando com valor Está jogando sem valor Está jogando o fino né Está jogando o jogo mesmo Jogando o jogo demais E aí como eu comentei com vocês Para finalizar aquela história lá Meu pai vendo essa situação Ele falou Porra não dá mais Vamos ter que arrumar um carro para você E eu falei Porra meu pai vai comprar um carro para mim Cara Puta que pariu Não sei com que dinheiro Mas vai arrombar aqui Mas tudo bem Aí o velho Deu um Mano O velho comprou para mim Raiz Com um Escort Hobby 96 Aquele Berinjela Aquele das antigas Aquele carro lá Era da hora Velho Era louco Velho Um Escort Hobby 96 Berinjela Não chamava de berinjela Perinjela Aquele roxo 1.0 Esse é raiz Cara Raiz total O bicho Parecia que eu andava Correia Engatado Mas Pai Desculpa Se eu sabe Quanto eu tenho gratidão Né Por tudo isso Puta que pariu Carro difícil Mas era maravilhoso Para mim Eu comecei Andar de Escort Hobby Agora eu ia para a faculdade De carro Minhas contas subiram Porque era muito mais caro Que o fretado Gasolina No funcionamento E tal E olha lá Pagou com 7 no turn E puxou 7.4 Ninguém tem paus Ninguém tem espada Pagou A betzinha ali de blind E é break Sensacional Vai Continua contando a história No break Ou a gente vai sair break Vou continuar Soltar essa história de break A galera quer saber Quem é o Uau A galera quer saber Quem é o Uau É verdade Prometeu Você prometeu Nós prometemos Nós vamos ter que integrar Entregar Põe Tela cheia Cadê eu Moja Põe a tela cheia Vamos lá Vamos colocar Essa tela cheia Bonita Para poder apresentar Essa tela cheia Maravilhosa Aqui para vocês Aí ó Moja está brigando De mal Ele nem ouve Ele nem ouve 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 Aí ó Você é louco Está acostumado Está acostumado Você é louco Você parecia Champions League Você está louco Aí o que aconteceu Na primeira semana Que meu pai Me arrumou esse carro E eu para cima e para baixo Pagando estacionamento Para não deixar o carro na rua É lógico E essas coisas e tal No estacionamento Lá na Fundação São Paulo Os caras levaram Minhas quatro rodas É muita zica Levaram minhas quatro rodas É muita zica Não pode não Você está doido Não sobrava Não sobrou nada Eu já O preju danado Já na primeira Foi um fretado Pelo menos Não roubaram Mas teve que O seu pai Que teve que botar As rodas no carro É Tivemos que dar um jeito De colocar as rodas Porque senão O carro ia ficar parado Que loucura Tem que puxar o carro Mas a gente passa os perrengues Né Mojo Quando a gente é mais novo Principalmente Saindo da adolescência Para a fase adulta Mas sempre passa os perrengues Não tem jeito É Normalmente sempre passa Esses perrengues Raizeira Comanda o chat Dá um salve Para a galera Meu querido Vou mandar um salve Para a galera Hoje o Mojo Está aqui em casa Viemos fazer essa transmissão Do Super Millions Juntos Espero que vocês estejam Gostando Eu já combinei Com o Mojo Quando ele não puder Fazer também Quando ele não estiver por aqui Uma hora ou outra Também para eu fazer Para a gente ir adaptando Fazendo juntos Também quando der E é top Né galera Então espero que vocês Estejam gostando Estamos aqui no canal Do Mojo Hoje Ele está aqui em casa Top demais Estou curtindo fazer Ele falou que eu sou Tino Marcos Melhor que casão Então pelo menos Não manda um casão Né galera Daqui a pouco Ele já liberou Já Ele já liberou Já que a pouco Vou ali pegar uma cervejinha Tomar uma Está liberado hoje Está liberado Deixa eu só voltar ali Do primeiro break Eu vou tomar uma Comer um amendoizinho Vocês sabem Para soltar Soltar a transmissão E o jogo está bom Está tendo Muita superioridade Até agora Acho que a apostinha Está muito safe Agora Porque pelo menos Empatar com o Romeu Pro Foi o que eu falei Espelha a aposta Do papai Que você vai se dar bem A gente está Na posição legal Galera que foi eliminada E a galera que A gente não apostou Olha só Tem sete left Malinowski A gente apostou Tem sete left A gente que ganhou Com quatro ou cinco É Então Agora está tranquilo Acho Tipo Vai ali Meio que empatar Provavelmente com o Romeu Pro Mas Está safe Temos chance De dobrar Cancelou ainda Sim E aí Tranquilidade Fazendo aqui Essa transmissão Do Super Millions Galera Que está chegando Eu vi que muitos Perguntaram Por que eu não estou Fazendo mais tanta live Não sei se vocês viram Mas semana passada Já teve a live Entrevista com o Denis Ramos Essa semana Deve ter uma live Na quinta Ou sexta-feira Também outra entrevista Não posso soltar o nome ainda Mas Já Está engatilhado Tá bom galera Então Agora é um Projetos novos Do Raiz Um pouquinho menos De grind Mas live Continua Sempre conteúdo de poker Trazer muita coisa Da GG Moja também Que falou que vai me disponibilizar Uns conteúdos Que eu não posso falar ainda Mas Moja já falou Que vai ter uns conteúdos Relacionados a poker Bem legal Também Que vou transmitir Lá no meu canal Então Vai ter novidades Em breve Tá bom galera Com certeza Aqui que nós gostamos De dar oportunidade Ainda mais pra quem merece Claro que vamos Nós estamos aí Melhor a gente trabalha Né Moja Já faz anos aí Que a gente está nessa aí Desde que Começou aí Com o GG Poker Enfim Que a rede veio Pro mundo Pro Brasil E todo É A gente está trabalhando Forte aí Não é à toa Que a rede Fez esse atropelo aí Nos últimos dois anos Aí sei lá O que aconteceu Que é o GG Master Overlay Não Atropelo Atropelo Ó Tá na reta final do torneio 65 mil entradas Tem 3 brazuca Na brincadeira 14 left Ó Deu Deagnan Tem o Sopa Pra Nós E o Gugagi É Ainda Lá no topo A galera Detonando aqui Um torneio Que vai pagar 800k Pro campeão Com apenas 150 dólares de bain Se você não ganhou A sua vaga No satélite grátis Jorinhora Ou um ticket de presente Na sua conta Tinha muito ticket Muito satélite Tipo Praticamente Queria que todo mundo Jogasse esse torneio O GG Poker Que dá oportunidade Se você ainda não tem Uma conta na GG Poker Você abre a sua conta Agora Pra participar De todas as promoções Aí da GG Poker E aproveita e segue GG Poker Nas redes sociais Exclamação GG Poker Brasil No Youtube E no Instagram Voltou? Vamos O chão foi Aperdiu Voltou E tem a win Eu acho que não vai ter call Não Apesar do Selou Tava pressionando muito Ele mandou E tomou fold Já Mas agora Segue E tem Hey Hey No spot Esse aí É o mais tight Né O Gal Diretamente O israelense Ali é o mais tight Do torneio Israelense Não Gal Leis Achei que era o Gal Vou pegar Vou pegar uma cerveja Ali Eu vou entrar nesse clima Como hoje Tá demais Achei que era o Gal Gal Tomou uma cervejinha Roubou os blind Aí o Gal Gal Roubou os blind Menino monstro Jogar poker deve ser moleza Pro Gal Gal Também Senhoras e senhores É O Tafan perguntou Se o Raiz Ele usa tênis em casa Tá de tênis E de meia Eu não sei o que eu falo De um cara Que em casa Tá de tênis e meia Na minha live Eu tô aqui Eu tô de cueca E posso provar Posso provar Que daqui pra cima É terno e gravata Boné Naipe Mas daqui pra baixo É de samba Canção Bebê É de cueca Você não toma uma cervejinha não Mojo Eu? É Toma uma cervejinha Puta Não Vamos deixar a galera voltar Eu tô na casa do Raiz Na casa do Grindr Tem que ver se o Morro E tal Não A galera vai voltar hoje Galera vai voltar Se eu tomo ou não tomo Uma com raiz Aí ó Volta aí turma Volta aí Volta aí Vamos voltar A galera vai voltar Hoje Hoje não é aquela transmissão Que você tá acostumado Hoje não é aquela transmissão Hoje não tem jogo É Hoje não tem gameplay Hoje nós estamos aqui No comando o microfone Na casa Nos estúdios Roots É No estúdio Raiz Bebê É Ai Ai Não tô pagando a grátis Nessa live não Põe lá de milhões Aqui ó Esse sim Pouco é raiz Aí ó Esse aí o copo que eu vou mandar pro Mojo aqui tomar uma comigo Assim não dá pra saber que ele tá tomando cerveja Nesse copo eu tomo Nesse copo eu tomo Não dá nem pra saber que ele tá tomando cerveja Você tá é louco Aí vai parecer que ele tá tomando água É um suquinho Entendeu? É o tratamento VIP aqui Tratamento VIP Porra Raiz Ô Raiz Vou voltar hein Tratamento VIP aqui pro Mojo Desse jeito eu volto hein Aqui Sabe que esse copo aqui Mojo Eu ganhei de presente de 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 fã da live Legal demais Espetacular Os caras vão lá fazer Fizeram Personalizado Espetacular Ô Raiz Você tá ligado que Aí ó Quem classificou pra jogar O Caio S.O.P. GG Poker Teve a melhor experiência da vida Ganhou um kit completo Com copo Com moletom Com boné Com óculos Até óculos Até óculos Praia Rio de Janeiro Eu vi aquele copo Stanley Lá do Do GG Ficou massa hein E a galera Recebeu os copos Com o Nick também Personalizado Eu assinei gente Carta por carta Pra vocês Eu assinei Cheguei um dia antes No evento Raiz Assinei tudo Aí Mojo Fazer o brinde aqui ó É Squad Raiz Squad Raiz Squad Raiz Aqui ó É nóis galera Quem puder tomar uma aí Não tiver trabalhando também Se quiser tomar uma Acompanhar a nóis É nóis né galera Saúde viu E tudo de bom pra vocês Sejam felizes Se divirtam Aproveitem Que poker é isso A diversão É isso aí Tem um 8x8 ali Foldou o 8x8 reto Mojo O que que tá acontecendo Com os caras Hoje Hoje Raiz Os caras Estão assim Desaprenderam a jogar Alguns desaprenderam Jogar poker hoje Né Marinovis que foi um deles É um monstro Mas hoje ele veio De pé canhoto Ó Tem ali os caras falando Raiz me desbane Me desbane do seu canal Depois eu vou olhar lá Depois eu vou olhar Manda uma mensagem Tem uns caras que Que são banidos Às vezes pelos moderadores Tem uns que são banidos Por eu mesmo que dou ban Quando os caras passam Dos limites Né Mojo já viu Que o cartãozinho vermelho Tá ali já Já tá preparado Tem as ferramentas Da transmissão Tá ali Né Mojo já sabe Tem o amarelo Tem o vermelho Inclusive Balinovski É Senhor hoje Cartãozinho vermelho Às vezes os caras As vezes os caras Mandam lá pra mim Mojo Ô Raiz Por que que Me deram ban Não sei o que lá Não fiz nada Aí eu vou olhar lá É Não sabe Não sabe porquê Não sabe porquê Não foi tão nada Aqui na Squad Os reis e as rainhas Do canal São quem comanda Entendeu Então Eu não fico nem sabendo Porque você se foi E só sei que você foi É Eu vou desbanir Quando os parceiros Do canal Vem pedir depois Aí eu Dou desbano Lá assim Eu nem olho Às vezes eu desbano Sim Porque aí É só na hora Na hora Olha lá Mandou ao mim Foldou Romeu Pro Puxa Também trincou O River O homem tá iluminado Hoje Tá com uma vantagem Gigantesca Hein Moja Ele tem o triplo Do stack Do vice-líder Moja É Tá gigante Ele tem o triplo Do stack Do vice-líder E eu acho Eu falo um negócio Pra vocês Pode O jogo Só acaba Quando termina Mas essa daí Eu acho que você já pode Entregar Ih mandou Vai ter call Vai ter a win call Do brasileiro Vai ter a win call Brasileiro Vamos lá Action com Azidama Tem que jogar Jogou Vamos lá Azidama Contra rei 10 Senhoras e senhores Azidama Rei 10 Só segura Tranquilo Tranquilidade Turn safe Vamos ao river Sem plaquinha Sem plaquinha Tranquilo Aqui Aqui é Brasil Aqui é Brasil Dollars Formado Six Render Que vai levar Quase 6 dias Fala mais Com essa eliminação E o Selouan Dando essa Shipadinha Começa A Dar uma pintada Na nossa bet Começou Ficou gostosa A nossa bet A gente que tem O Romanovski A gente tem O Selouan A gente tem O Termination Sim Mas o Selouan É pra dobrar Se arrumar Uma dobrada Em cima Do Romanovski Vira ship leader Inclusive A gente vai Ali brigar Pela nossa bet Na da forra Com certeza Com certeza É o seguinte A gente sempre fala Abrimos a live Passamos a dica Da bet Veio quem gosta De dinheiro Quem não gosta Vamos ver Galera que gosta Também de fazer Uma fezinha Pra torcer A diversão A diversão Você sempre coloca Ali o que você pode Será que vai encontrar A ação aí Mojo Acho que vai encontrar A ação No valete Segundo par Deveria né Vai Encontrou ali Pelo menos O primeiro call E o jogo Tá seguindo O jogo Segue o turn É uma carta Muito perigosa Porque não muda nada Uma blank Total Vai continuar Barrelando E pode ser A mão da eliminação Ali hein Do Termination Essa aí hein Pode ser Porque ele é o Short Stack De agora Ele pode virar Um herói E ele tá jogando O cara tá pressionando Exato Tá assistindo a live Tá assistindo A maior transmissão De poker Que existe Já viu O Romanos Jogar até Sete duques Então imagina Quando o cara Vai jogar uma mão Dessa Ele sabe que o cara Ele tá jogando Com qualquer mão Ele pode ter Qualquer coisa Exato E do set duques Tá ganhando Então tá ganhando Do set duques Então já Faça na cabeça Do cara né Exatamente Depois dessa mão Aqui nós vamos ter Que revelar Quem é o Porque eu fiz muito Eu não sou João Kleber Vou ter que revelar Senão Vai ter que revelar Senão o pessoal Já tá ficando cabelo Não Eu corro risco Da RedeTV Me contratar Se eu não revelar Então eu tenho Que revelar rápido Vai apresentar Pegadinha Não Você tá doido Vou falar é rápido Já porque eu não vou Meu Deus Correu risco De ser contratado Pela RedeTV Gente Tá louco Para 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 Vamos ver a decisão Do Termination Ali É um spot chato Hein Moja Sabendo que você Tá jogando Contra o CL No botão Sim E aí Ô Raiz Vamos falar Que você acha Olha senhor De Deus Esse blank No River Hein Raiz Eu acho que foi Eu acho que ele vai cair Eu acho que ele foi Tem que ver se o Romanowski vai Vai libertar O River Mas Ah com certeza vai Se ele vai libertar Eu não consigo enxergar Ele da checkback Aqui Seria um erro grotesco Ele tá caprichando total O jogo hoje Se ele vai libertar Eu acho que vai embora Porque já apagou o turn Isso é muito simples E tem 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 a mão melhor tem Tem um 7 Ganhou Parabéns Puxou Mas não tem como deixar De apostar esse River aqui De jeito nenhum Olha lá Já tá lá tudo no pano Já falei isso Porque eu sabia que não vinha Botou em a unha Ele tá mirando mesmo No Vala X E é isso Mirando no Vala X E o jogador do Vala X Tem uma E outra Tem uma decisão Difícil Tem uma questão Interessante também Que os Reis Fracos Empataram com essa dobra Com o Kiker Valete Na mesa também A dobra é uma carta Muito boa Pra você meter Meter bala Nesse River E tanto pra dar call Tanto pra dar call É Vai ser difícil escapar Ainda mais que Tipo O tamanho que o porte Já ficou O tanto de ficha Que sobra pra trás É muito difícil Foldar Você tá tendo para River 3 pra 1 E por que eu gosto De falar para River Porque o pessoal Se confunde muito Neste âmbito Do pote odds Eu acho que o jogador Erra muito Achando que tem odds Pra fazer tipo de jogada E não tem E deu o pau Ele tá eliminado Exatamente E o Romeu Pro Vai jantando A mesa final inteira Top Pé Sem kicker Nenhum Foi o suficiente Pra fazer o serviço O Termination Tá eliminado Na sexta colocação Olha Esse daqui Eu não vou colocar Na conta dele não Porque eu acho que Talvez eu dava esse co-op Aí também É muito difícil Escapar contra o CL Do botão O cara vai fazer Com qualquer mão Esse tipo de jogada Se colocou numa posição Muito difícil Que ele tinha mais De 3x1 Para o River Praticamente Lembrando que O 3x1 Quando eu falo Para o River O pote é heads up Se você não vai ter 3x1 Você tá jogando Contra um jogador Só tem ficha sua E o cara não pode Exato E a galera Que tá vendo A transmissão Com as cartas reveladas Nunca pode ficar pensando Ah, mas tá vendo aqui É... Tem que foldar Não é isso, galera Você tem que pensar Na situação É igual eu e o Mojo Estamos comentando aqui É o CL Abrindo do botão Cara que tá jogando Com N cards Né, então Você tem que pensar É isso Não que você tá vendo Que o cara tinha O top pair lá Quantas vezes ele vai ter O top pair, né Mojo? De acordo Eu concordo plenamente Eu tô, assim De acordo 200% E agora, olha só O Ramanovski Ele tá com 4x1 De vantagem Pro segundo colocado Ele tá com mais ficha Do que todo mundo Junto Com 5 players Na disputa Sim, demais Muita ficha Selou Tomou o tribet Ali do Big Foldou E agora É aquele negócio Os outros jogadores Agora estão É... Meio que disputando Pra ver quem vai chegar No heads up E o Ramanovski Vai fazer o papel dele Pra tentar chegar No heads up Com a maior vantagem Que ele conseguir, né? Exatamente E chegou a hora aí Raiz Chegou? Chegou Então vai Divulga Vamos revelar Quem é o Uau E esse jogador O Naldo O Naldo, inclusive Então... Ele nunca quis aparecer Até porque esse negócio O steak lá na Triton Pelas portas Que ele comprou Até isso Mandou Exato E... Porra... Você sabe que o anel de ouro Lá da Branca Que eu ganhei Não tá nem na minha casa Tá lá na casa dele No escritório Deixou lá Eu deixei lá Como o troféu Tamo junto, Naldinho Valeu, querido Mãos iguais agora Romanovski jogou Sofletano Agora tem um pouco De vantagem Pro adversário Que é o agressor Um board Que ninguém acertou nada Vamos ver Se ele vai deixar passar Ou se ele ainda vai Querer aprontar alguma, né? Deixou passar É... Cartas altas É o que gosta De jogar o Theo Eu gosto de jogar O Naldo também, né? O Naldo nunca joga Caio Tabaja Ele joga alto Em cima Alto Em cima É... É... E outra coisa E outra coisa Ele nunca joga Tomando cerveja, né? É só vodka Ou água de coco É... 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 Selouan Agora mandou O Ray Steele ali 30 blinds Né? Que vai passar demais Ainda mais Contra o CL Jogando todas as... As cartas É... Não, esse jogo aqui Texas Boca Chamava, né? Aí quando eu fui aprender Com o Naldo Que... Ele falou pra mim Não, mas você segura Essas cartas aí E você não foda Então esse jogo Na verdade pode chamar Texas Holden Ele que mudou Ele mudou o nome do jogo Ele falou Não, vamos Texas Holden Aí ficou... Difundiu, né? Os portos Difundiu Você tá tomando cerveja aí, Moja? Eu? Vodka e água de coco Não, tô falando sério Pô, você tá tomando É água de coco Não, mas você tá tomando Ou você não tomou nada? Tomou, tomou um pouquinho Olha, polícia Polícia de cerveja aqui agora Tomou um pouquinho Tomou um pouquinho Polícia Por isso que eu dei Por isso que eu dei esse copo aí Que é o Stanley pra ele, né? Porque esse aí fica gelado Saúde Esse aí fica gelado Tô perguntando, né? Você sabe se eu tenho que Pegar outra cerveja Pro nosso convidado aqui O cara tá no meu estúdio raiz, né? Fiscal de copo Estúdio raiz Aqui, ó O meu também O meu copo também é personalizado Ó, chat, ó É, você tá achando o que, papazinho? É Produção de milhões Aqui nos estúdios Roots Com Luiz F. Torres Five left Já angariando mais de seis dígitos Na maior transmissão de pôquer Em língua portuguesa do mundo Arrumar o 122k era bom, hein? Você faria o que com o 122k? Que está 323 do campeão Numa terça-feira trovoosa Em San Andrés Guardava tudo Guardava onde? Tá no banco, né? É do papel Ué, ué Ué, ué Eu não gasto dinheiro não, Mojo Meu Deus É Manchete Jogador Crava Super News Mucirana Não compra presente Pra filha Nem viaje Para esposa Saiba mais Pô, guardava tudo Eu guardava tudo Meu Deus do céu Pergunta pra mim O que eu ia fazer Se eu ganhasse O que você faria, Mojo Se você hoje Numa terça-feira de chuva Acabou de dar um trovão aqui 323 mil dólares É, eu pagava metade Da turma que eu tô devendo A outra metade Só que eu ia cravar o próximo Não, para, para Os credores Iam estar assistindo Alô, credores Iam estar assistindo O cara crava o torneio Já chega as mensagens Na aula no WhatsApp Eu tô aqui, viu Primeiro Primeiro eu Senhoras e senhores Vou te dizer É Hoje Hoje O que dá pra fazer Com 325k aí Porra Qualquer coisa, né O cara quiser Pra qualquer lugar do mundo Que o cara quiser Ele vai Dá pra comprar um Uno Com escada Aqueles Do telefone Dá Dá tudo Dá tudo O cara quiser Pensou aqui Deixa eu ver Próximo evento Que vai ter agora Vai ter a Copa do Mundo Futebol Feminino Pronto Vai lá assistir Vai lá assistir Tem outra coisa aqui Sei lá O Roland Garros Pronto Roland Garros Ali na França Que beleza Acho que é o último ano Do Nadal O rei de Roland Garros Pronto Acho que é Uma viagem boa Pra fazer Espetacular Eu gosto muito Do lifestyle Do pôquer Por conta disso Eu fui viajar O mundo inteiro Jogando pôquer 30 mais Países premiados E já tive A felicidade De estar nos locais Onde está rolando isso Por exemplo Lá na Austrália Fiz mesa final Do Alce Millions O Bruno Soares Do tênis Além do tênis brasileiro Sim Da dupla Veio me assistir Na mesa final E depois eu fui assistir Sério Olha só que coisa louca Isso já aconteceu Várias vezes Você tá louco Jogando futebol E etc Eu gosto de jogar Um tênisinho É Eu não sei jogar Tênis não Você joga o que? Um futebol? Você joga? Eu gosto de jogar Um futebolzinho Eu vi lá você Batendo um asfalto Lá de Compensão Desafio GGFute Eu vi Eu vi Vou fazer lá embalnear O desafio GGFute Vamos Vamos Faz é bola A bola é a seguinte O desafio GGFute É assim Tá no meu Instagram Pra vocês verem Às vezes a gente seleciona Um amigo aqui Da rede social Pra participar Do desafio GGFute O que você acha? Vamos Vamos Chama o cara É uma competição Tipo rebatida Sim Tipo reba Rebatida Cada lugar na sua região Tem um nome E tal E como é que funciona? Você tem É tipo um tênis Também Porque é por sete Que você joga Então se você acertar A bola na trave Vale meio ponto Acertou a bola No travessão Vale um ponto Acertou a bola Na furquilha Vale um e meio Tá Tá Então aí você tem Cinco chutes Cinco chutes O cara que fizer mais pontos Entre cinco chutes Ganha o sete Quem ganhar três sete primeiro É o campeão Do desafio Ah mas Eu não dou chance não Você não vai me dar chance? Não vou dar chance Não Ó o primeiro desafio GGFute Foi com o meu Cunhado Thiago Que é ex-jogador profissional De futebol Mas foi pro desempate Foi pro desempate Eu briguei Eu briguei E a gente teve Foi obrigado Você ganhou? Perdi 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 Perdeu né Perdeu E eu fui obrigado A colocar uma regra nova Por conta do Thiago Olha só O flush aí pro celular E frente a um bet Será que vai dar raise Ou vai só dar o callzinho? Olha Dar raise Acho que não Acaba não tomando call De nada né É difícil É difícil tomar call De muita coisa aí Se bem que é As e Valete O 9 é uma carta Poderosíssima Então é uma carta Muito forte Com o rei Dami 10 Deu raise Deu raise Bom Com o flush no bordo É ele pode achar Que o cara da call Pra empatar né Exato Tipo o cara achar Que ele tá blefando E dar o call Pra empatar Mas o Siloano Não sabe que é o Naldo né É Jogando do outro lado Só Acho que ele não executaria Essa jogada Imagina o cara da outra aí Moja Meu Deus Da outra tem que puxar a barra hein Nossa Se o cara der outra aí É a oportunidade Que ele dá né Pro oponente De ser blefado É E também pode tentar A jogada aí Diferente Que é buscar Extrair valor aí Com O terceiro Nuts Com o famoso Third Nuts Perde pro As Perde pro Valete Olha lá Agora a gente não sabe O que o cara tá pensando né Se o cara tá pensando Em dar outra Em pagar Ou em Só enrolar Deu o call Nossa senhora Naldo Beto Deu o call Pra jogar com o bordo Deu o call Pra jogar com o bordo Nice range Assim eu gosto Mais do race Do que do call ali Vamos falar Numa frequência De 60 a 40 70 a 30 Por que Porque se você tá Jogando contra o Big Blind Já pode excluir Muitos ases Né Verdade E aí depois Sobra o valete Praticamente ali Ganhando dos restos Dos flush Então pode ser Então pode ser que esse racional Aí foi o que O selo Pensou pra dar raise Né Em outras situações Cabe bom Cabe bom Olha lá Rei da selva Não aprovou não O bet call do cara ali Que o cara Tomou o raise Deu o call com o bordo Não vai ficar rico mesmo Tem razão Rei da selva Não aprovou não Vai ficar milionário É Rei da selva Olha aí ó Os caras lá na FT Do 10K O que eles tão fazendo Rei da selva Pagando com o bordo Por isso que eu falo pra vocês Esse torneio aqui Ele é um mix Né Entre os melhores profissionais Entre os jogadores Que estão buscando o que Simplesmente Jogar o maior torneio De poker regular Do mundo Sim Esse torneio Ele atrai Todos os jogadores Porque todo mundo Todo mundo ama o Super Millions O semanal Que dominou os high stakes É esse E o ranking do Super Millions Agora é maravilhoso Com a premiação Conta pra galera Que não sabe do ranking Como que funciona Além do ranking do Super Millions Você tem o Super Millions Live agora Raizeira Você também tem o Super Millions Live Meu querido Se você for na parte De entrada Da GG Poker Né Você vai encontrar Essa informação Quando você for Por exemplo Ao Super Millions Né Você vai Tabela de classificação Super Rank Vamos dar uma olhada Agora Qual a Tabela de classificação É Tem um 7x7 Com o Dama-Dama Capaz de dar besteira Hein Moja Pode dar uma besteirinha É Vai tomar tribete Do CL Do Big E eu acho que vai mandar E eu acho que vai mandar Esse 7x7 na cabeça E é o cara que joga Muito agressivo Também Eu acho que vai mandar Esse 7x7 aí Todas na tela Que não é jogada ruim É uma boa jogada Mas vai pular na lança Isso Aí sim eu acho que existe Uma consideração grande De ICM São mais de 40k De pay jump Tem um jogador Com metade Do seu staff E outro jogador Com menos Eu não gosto Olha lá Mas é muito padrão Essa jogada É muito padrão Essa aqui está gritando O ICM Porém um 7 Pintou o 7 Um 7 from heaven Pintou o 7 Pintou o 7 Só uma da música Pintou o 7 Para Uau Mojo Naldo Benny É Pintou Eu acho muito padrão Essa jogada Mojo Porque o CL Ele vai pressionar muito Esse stack Então o cara vai Dar muito Tribete fold Então acho que o 7x7 Ele é um spot Muito bom Para mandar Também Eu mandaria Eu acho que Eu mandaria Tudo bem Eu mandaria Eu como seu parceiro Aqui hoje Estava te explicando O porquê Eu acredito Que não é a melhor jogada É Eu sei que tem os outros De sexo Mas Eu mandaria Esse 7x7 Mas isso é Sensacional Por isso que essa transmissão É maravilhosa E por isso que você Entender Falar sobre o assunto A gente não é o mesmo jogador Falar sobre o assunto Discutir os assuntos É extremamente engrandecedor Para a audiência Então esse é o mais legal Com certeza Ó Super ranking Leaderboard Fala do ranking aí Satélites a partir de 10 dólares Para você poder jogar Tá bom Vai rolar o 25k Super Minions Live Começando agora Na Triton Civis Em menos de 24 horas Infelizmente Eu não posso jogar A Triton Dessa vez Porque minha prioridade Era visitar O Luiz É lógico Tem que vir aqui Conhecer aqui O escritório A Triton voltou da hora Eu vi quantas vezes A primeira vez Então pronto Exatamente E aí o campeão Vai ganhar Super Platinum Level 100% de hackback Na GG Poker Cashback Vai ganhar um avatar especial Também Tá Na GG Poker E fazer parte Do Team Champions Da GG Poker Super Platinum É 100% de hackback 100% de hackback Imagina Imagina No All In Eu Fonde Com 100% de hackback Rapaz É O bagulho Vai só somando Ali no polvo Lá no Você viu Cada mil balas De baixa Pode ir lá Tutu Bebê Tubarão Tchutchur É É É Sensacional Inexplicável Sensacional A turma do 9T Está bem aí No ranking Vamos lá Vamos falar Os top 10 Do ranking Super Millions Agora Porém Selou Com As As Baby As As Baby Mas não vai achar ação Aí não Rei Valete Que podia dar action Foldor Robô Os blinds Vamos ao ranking O ranking É baseado Em cash Ok Então O ponto Ação no ranking É quanto você ganhou De dinheiro Quem ganhar mais dinheiro No final do ano É o campeão do ranking Ele ganhou tudo isso aí Ele ganhou o Super Millions Especial Que transmitimos Ah O especial Isso Porém esse ano Vão ter muitos Super Millions Especiais Gente Ó Spoiler Raiz Coisa que ninguém sabe Spoiler Ok Bora Logo mais começa Uma WSOP na Liga Poker Super Millions Especial É Já está lá WSOP Já está na tela Já quando você abre o GG Já aparece WSOP O campeonato mundial de Poker Então vem Super Millions Especial Depois tem Super Millions High Rollers Week Certo? Certo Foi aquele que o pai ganhou Esse foi o monstro Foi aquele que o pai ganhou Vamos atrás do B Aí Vai ter também Super Millions Bounty E vão ter outras séries Como As séries da GG WSOP E High Rollers Week E a própria série Do Super Millions Sim Então é incrível Sensacional Você tem a oportunidade De jogar com o satélite De 10 dólares Com 10 vagas garantidas Você vai falar O satélite de 10 dólares Muito difícil de ganhar Não É top 10 Esse 10 dólares Aí vai ser vaga direta Não é Vaga direta Não é step Não é step? Não Rapaz Esse é barra Sensacional Imagina você jogar O satélite de 10 dólares Jogar um torneio de 10 O cara não vai querer jogar Nunca O cara vai querer Vai lá no suporte O cara vai lá no suporte Não pode Mas lógico que o cara vai lá Não dá pra trocar meu bilhete Vem de cota Vem de cota Ganha vaga Vem de cota Se você quiser Inclusive Raiz Na última transmissão Do Super Millions Master Certo? Certo Que com um garantido exorbitante Existia um jogador Ganhador do satélite Que estava na mesa final Sério? É O cara se não me engano Ficou em quinto lugar Ele ganhou uma premiação Gigantesca Com 10 dolinha Vaga direta E estava aqui Vocês lembram? E a Tencho A Tencho Que essa mão aí Small contra a Big Grande chance do Celuan dobrar E o Dama 6 estragou a ação Estragou a action E outra É pra ser chip líder Trocar de posição Pois é Ali o Dama 6 Abriu essa mão Acaba estragando um pouco a ação Ué Tipo a squeeze Ele fletou Ele fletou Pra pegar o squeeze Meu Deus Vai ter squeeze Mas aí Eu não sei Acho que não vai ter peito De dar esse call Com as ideias Não Meu Deus do céu É muita ficha É muita ficha É que o Celuan não tribetou Não Já mandou Ele dá o spot Mas não deu E aí é o que eu falo A jogada é boa A gente sabe porque Ele foi direto Sem dar o spot Sim Não quer Agora não quer se envolver O ICM Tem ali E etc Eu acho que era muito forte O Padvalet Sinceramente Cabia uma tribete Dando um espacinho Tinha Tinha espaço Tinha um espacinho Talvez o timing Também de executar A jogada Foi muito rápido É Interessante Eu acho que eu prefiro O squeeze aí Mas Em FT Não condeno O All In Não Mas eu acho que Eu preferia Squeezear sim Esse Valaval É uma ótima jogada Também É uma ótima jogada Também É É isso gente É espetacular Transmissão do Super Millions A gente sempre fala pra vocês Que Olha lá De novo De novo Abriu já todas E é blind E é ficha E é ficha Foi o que 40 blinds Sim Vem uma sequência boa De mãos Padvalet Asi rei E vamos chipando Sem ter que mostrar As cartinhas E deu uma caída ali Agora o Romeu Pro Assim né Em relação aos outros Tipo ele tava Com uma vantagem gigantesca Agora ele ali Já tá equilibrando ali Com o OU hoje Com o Selouan Tá pintando o Tri-Handed Aí desse torneio Viu Exato Tá pintando Tá pintando É O Rei da Selva Tá falando Que o ICM agora É melhor chovado Que o Squeeze Call Exatamente Que fica muito perigoso Exatamente O que a gente falou Porém Não é a natureza Do jogo dele A natureza dele É combater O fator ICM Muitas vezes Né E se expor Exatamente o que ele fez Mais cedo Ele fez uma jogada Assassinando o ICM Entre aspas Mas aí ele tava agredindo E não pagando Também tá agredindo É Daquela Aquela 2x8 Que você falou Porque aí ele tava agredindo Forbetando All-in Se ele forbeta Não se ele squeeze Ele tem que pagar Um forbet All-in no caso Exato Aí já é Mais puxado Pode induzir Muitas vezes Pode induzir Mas É um risco Muito grande Agora os payjumps Já são bem maiores Né Moja Tipo 2 payjumps Vai custar 76 mil dólares Exatamente Já podemos ir Já pra casa Dos 200k mais Muito bem observado Existem maneiras E essa jogada aí Moja Dessa jogada Quando o cara Ele tá muito short E ele em vez de open chovar Ele abre raise O que você acha aí Tipo Eu acho que depende muito Da sua imagem Por isso que a gente fala Sobre a questão de imagem Muito de jogar o jogador Poker pra mim É um jogo de pessoas 50% vai ser toda essa história De GTO matemática Precisa saber disso Antes de tomar as decisões Explotativas Emotivas E etc Mas o jogador Que ele tem a fama De jogador tight Já vem jogando duro Ele tá short Da mini raise Sai correndo É isso que eu tô falando Tipo O cara tem menos de 10 blind Abrindo mini raise Meu Você sabe que menos Que 10-10 não é Exatamente Então você sabe Que é uma jogada ruim Na minha opinião É uma jogada ruim Pode ser que a matemática Do jogo Mande você mini raise E é uma jogada errada Aí você vai falar Porra Moja O software mandou Da mini raise E você tá falando Que tá errado Tá errado Porque o jogo de pouco É um jogo de pessoas Você tem que tomar A melhor decisão As pessoas vão entender Que o cara A gente já entendeu O que o cara tinha Rei Exato Joga um negócio Dentro do software Que a gente chama De range percebido Joga Dentro do software Pra você trabalhar Com isso Se o cara Dá o all-in ali Aí você sabe Que ele pode ter Um range gigante De mãos Que ele vai dar all-in Porque ele tem Menos de 10 blinds Não é Com certeza Aí você pode Tomar um call Pior né Agora quando cada mini raise Você fala Meu Deus do céu Com certeza Bom Moon TV Diz que o Raiz Tá tentando me ensinar A dar uma tiltada Aqui Primeira coisa que ele fez Foi colocar álcool Na minha cabeça Já dá uma ajuda Ofereci uma cervejinha O Mojo Mas o Mojo Ele veio aqui Chegou no Estúdio Israel Estúdio Roots Ele veio aqui Tão engraçadinho Hoje Ele tá cheio de piadinha Eu falei Não Hoje eu vou ficar mais sério Aqui o Mojo Um cara sério Um cara mais Respeitável É E tal O cara O ícone aí Do GG E tal Vamos aqui Mais na boa Chegou aqui O homem é só piada Desde as 3 horas da tarde Fazendo gracinha Eu falei Vou dar uma cervejinha Deixa eu tomar uma também Dar uma cervejinha pro homem Que aí já vou Também soltando as minhas Vamos que vá Vale lembrar Que a piada Ela faz parte Mas não foi piada Não, tô aqui Não tô na trá E tô por causa da transmissão Com raiz Isso é verdade Isso é verdade Foi verdade Vai lá Abriu 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 Vamos não Fala pra você Vamos É ali Tá vendo aquele sofá ali É um sofá da cambalhota Ali ó É dali pra lá Tentando não se quebrar Entendeu? Meu Deus do céu Vamos lá Foldou Azivalete Contra o CL Abrindo ali Eyes Eyes Baby Entrou de limpo Essa é boa Essa é boa Essa é boa Essa aí Aí sim Aí sim Viu um flop Aí safe Porém o Romeu Pro Ele tem os Backdoors Backdoors Ah mas aí É muito ruim Pra ele fazer Alguma coisa Três e Duke Contra o Short Stack Não Ó é trovão Tá galera Vocês já vão perguntar É trovão Minha dana Aqui O bicho tá pegando San Andréa Senhor e senhores San Andréa Tá pegando Agora talvez Talvez role aí Um all-in Não sei se vai ter call Pelo cara ser tight Mas talvez role aí Um all-in reto Olha as e oito Olha as e oito Criminoso Esse fold aí Para no jogo Para Esse fold aí É criminoso Se você não jogar Essa mão Você tá na mesa final Do super mil Ou você vai jogar Aqui mão Do botão Short Stack Da mesa Onze blights Aí é criminoso Para no jogo Para no jogo Se tem uma mão Mais Essa é aquela Que você põe em tudo Deixa o cabelinho Pra trás Pra pegar o busão Depois Esse fold foi criminoso Acho que o fold mais criminoso Dessa FD Foi esse aí Até agora Esse foi ruim Em gap no botão Foi O 77 do Marinovski Não gostei Não gostei Eu também O 77 acho que Tinha que jogar Mas esse aí Esse aí é o Beabá É o Beabá Esse aí é o Beabá É o Beabá A transmissão Mundial Internacional Em português A maior do mundo Receba É lógico Aqui é Mojo e raiz Caralho Hoje Tem que respeitar Quem que nós apostamos Aqui hoje papai Pra ganhar essa bet Quem foi que nós apostamos Hoje Nós apostamos Nós temos Três vivos Na bet Certo Três vivos Selouan Romeu Pro Romanovski E o Ojo Exatamente Os três que estão na frente Tá ruim pra nós? Não Tá suave Só que assim Se o Selouan Cravar Aí é forra Se os outros cravar É só empate Verdade Será que vai ter Almen call? Não Vai ter Almen Mas não vai ter call Acho não É Não sei não Será que vai ter call? Não sei não Viu Raiz Não sei não Quem tá pilotando Leonardo É Ele manja Ouvi dizer que Podia ser sabe quem também? Quem? Esse parceiro aí Ninguém sabe quem é né? Quem? O Ramiro Ramiro? É aquele do BSOP Nossa Por que? Porque ela Quando é desconhecido Na minha lábia Sempre é Ramiro Eu boto até a foto dele Ali ó É meu garoto É meu garoto É esse Gente boníssima É esse Só que ó Teve uma vez aí Que tipo Não sei quem que veio me falar Acho que foi um parceiro Itarão Que falou Raiz Para de pôr o Ramiro lá Que ele não gosta Mas desse Mas A gente boa Eu falei Pô Itarão Você acha que o Ramiro Vai tá vendo minha live lá Pô O Ramiro nem tá usando computador Igual do Pokerzinho Live Você tá louco Olha lá os caras Flush aí maior Esse mesmo Esse mesmo Sensacional Gente Resenha Ela existe E a resenha É o que nos mantém Aqui na diversão E ninguém tá ofendendo ninguém Pelo contrário Pelo contrário É lógico É só uma brincadeira Para fazer um negócio mais divertido E lógico Sempre Sem ofender Nada Só uma brincadeira Claro E meme é meme Raiz Meme é meme Sim Olha essa mão aí Que interessante O parceiro abriu do botão E não se betou Nesse board Azaia contra o Big Eu acho que eu nunca Jogo sem se betar Esse spot Mas Por isso que eu tô olhando Falando que é interessante 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 Eu nunca Não se betaria Contra o Big Um board desse É Vamos falar Vamos falar assim Raiz Alta frequência De se bet Né Certo Sim Porque assim Ela já foldou Isso A palavra nunca Quando você tá jogando Ela não pode ser empregada ali É Porque você O jogador tem que acreditar Que você é capaz De fazer jogar Exato Tem alguns tipos De board mesmo Até porque Eu estudei Que tipo assim Aquele board que a gente fala É se bet 100% Sabe Isso Então frequência De se bet 100% Então não é nunca É Então A coisa que 100% É sempre Isso Boa garoto Boa garoto É meu garoto Olha isso Puxa o Ramiro Puxa mais essa Sensacional Esse FiveHandry Tá extremamente disputado Viu Raiz Vai subir em duas mãos O Blind O Big Blind Vai ser 100 mil fichas E o Bicho vai pegar Não vou dizer Que tem Muita gente Super short stack Não Porque os top 3 O Blind subindo Agora Perdão É a hora que ficar Os 3 Aí o jogo vai É Estão falando De 37 bebês Para o terceiro colocado Né 9 bebês Para o short stack O jogo está aberto Tudo pode ser E o Tren Se um dos dois short stacks Consegue uma dobra Ele já se torna perigoso Né Moja Totalmente Se o cara for para 20 blinds Ali já vira um perigo Nessa mesa Se Luan arrumar as fichas Do Uaujo Aí por exemplo Né Ele vira chip leader Vira sério Disparado Né Essa mesa final Tá braba Tá braba Agora passamos Aí de Uma hora e Uma hora e 45 De transmissões Mais ou menos É E o jogo Tá rolando Caiu metade Da FT Praticamente E o bicho Tá pegando Olha aí É A galera falou que Com o ECM Tem um pouquinho De check Nesse board Aí ó Os estudiosos E software Tá vendo Os estudiosos E software Caralho Aqui é Tá vendo Aqui ó Moja Quando eu comecei A jogar poker Olha aqui ó Moja Olha tantos Que tem ali ó Ó Só as livrarias Naquela época Não tinha programa não Deixa eu ver o nome Dos livros Que tem ali Do raiz Eu vou contar pra vocês Não tinha nem vídeo Olha aí Olha aqui ó Esses aqui que eu gostava Dan Harrington Número 2 Número 1 Nossa Qual o nome desse livro Aqui Peraí Aprendendo a dar Cambalhotas Com Diego Hipólito Excelente livro Esse daqui Nossa Que livro bom Eu levando o bagulho Aqui na seriedade Eu levando o bagulho Aqui na seriedade Pô O cara não O cara não leva a sério Não A parada O cara não leva a sério Não A livraria tá aberta Os caras Livraria Aí Mojo Você que tem a livraria Aí no seu canal Eu que tenho a livraria A livraria não fecha nunca Olha aí Livraria aí do Mojo Pô Não fecha Quanto que é a entrada Desse campeonato Apenas 10.300 dólares Você poderia ter ganhado Satélite aí de 10 dolinhas É E tá na mesa final Pra semana que vem Quem sabe Semana que vem aí Existe Eita Foldou as ideias Reto ali Com 13 blinds Foldou as ideias E ali o cara tem 10 ideias E vai tomar call Acho hein Mojo Tem que falar de mini razer agora Não Agora vai tomar call Do small Acho hein Vai Possível Possível Existe algumas ideias De fold Raiz Sim Por estratégia Pode foldar aí Pra continuar ali É Até porque Mas ele foi As 7 é muito bom aí Precisa acertar O ice É Só que o outro já foldou o ice lá Exato Tá difícil Ou o 7 né Agora tem o 7 Que bate muito hein o 7 Só sobra um 7 Ou ai Será que a plaquinha vai subir Não subiu Dobra o Gal gal É Dobra o short stack O outro ali que tinha o as de 10 Com 13 blinds Foldou reto Acabou escapando também É Essa hora ele tá assim ó É Ele deve ter Nossa Que fold hein Cadê o emote Tem que usar os emotes Do melhor site de pouca do mundo Pra se divertir Agora aquele assim ó Será que vai mandar agora As de 7 Essa aí eu mandava Contra esse cara Eu mandava sempre Esse as de 7 aí Ainda mais que o short acabou de dobrar Ainda mais que o short acabou de dobrar É Eu mandaria esse as de 7 sempre Já tá lá tudo na tela A win na mesa da TV E Fold Tribete Aí com sucesso Tribete show Com sucesso É isso aí Valeu aí pro Araújo André Mandando um salve Galera aí Que tá aí Da live do Raiz Também Alegria E companhia limitada Um salve pra todo mundo aí Bora Na transmissão Do Super Minions Com Raiz e Moja Direto dos estúdios Roots De televisão É Televídeo Estúdios Roots De televisão É Estúdios Roots De televisão Esse aí Tem que fazer um logo bonito Não dá Você tá louco Nossa louco San Andrés San Andrés San Andrés Location É Olha lá Espetacular Bom Padarique perguntou ali E a pergunta De a gente tá chegando agora Obrigado pela presença Quem está se sobressaindo Nessa mesa final Eu vou falar minha opinião Vou deixar o Raiz Falar dele primeiro Bom A mesa final começou Com o Romeu Pro Assim Ele tava Destruindo a mesa final Até Quando ela chegou ali No top 5 mesmo Ele tava Sei lá Com Uma vantagem de 3 pra 1 Contra o segundo Colocado Mas aí Os caras começaram A se mexer um pouco Fizeram muito Race-teal nele Muitas jogadas É Aproveitando Né Dele Ser o CL E tá jogando Mais agressivo A galera começou A reagir E deu uma equilibrada Na EFT agora Com o Oujo aí Junto com ele O Selouan Chegando perto Então assim O Romanovski É o Romeu Pro Começou matando Mas agora o jogo Deu uma equilibrada Exatamente Boas análises De Luiz F. Torres Eu na minha opinião Romanovski Também aí Jogando o melhor Do pôquer E o Selouan Também caprichando Demais Ganhou aquela mão Que acertou O Riber Mas jogada Muito interessante Os demais Jogadores Na minha opinião Não tão perto Da qualidade deles Então acredito Que Bem provável Formar um Head-up Entre o Romanovski E o Selouan Se ele achar Essa 4-bet A unha aqui De Rei 8 Suta Ele vai ser maravilhoso Lembrando que Muitas vezes Há sugestão Viu Se você estuda Você vai encontrar Um range aí Que vai sugerir Mas acabou Foldando aqui Notoriamente Por conta Do ICM Também Muito difícil De você Engatar Numa jogada Essa mão E é por isso Que vai ser explorado Também Sim É lógico O cara Que é muito bom E está ali No Big Blind Sendo maior stack Vendo que tem Dois caras ali Com menos de 15 blinds Com 15 blinds Vai acabar Apertando muito E ele tem Total razão De fazer isso Porque Coloca o adversário Numa situação Muito difícil Isso Lembrando que Os números De mãos jogadas Que é o VPIP Mais um tribet Ela vai estar Totalmente Inserido Na mesa final Nem tanto Com o estilo De jogo do jogador Mais o cenário Que ele está Inserido Por exemplo O Gal tem 16% De mãos jogadas Porque ele é short stack Vai jogar menos O Romeu Ele é um cara Que tem 41% de VPIP Agora Porque o cara Está abrindo 7 e 2 do TG Como Tipo líder Isso não vai ser Um número corriqueiro De torneio Para você jogar É um número Eles estão jogando A situação Exatamente Jogando a situação Você acaba Correndo aí Para o lado de fora Da matemática do jogo Que é o correto Que é o certo Que é você jogar De acordo com a situação Que você está Inserido Principalmente em FT Principalmente em FT Então muda tudo E agora Como A FT Aqui no GG Ela é Sobe o blind Por mãos Conforme tem Menos jogadores Nas mesas O blind Começa A acelerar Um pouquinho O torneio Então Os jogadores Shorts Ali Daqui a pouco Eles vão ter Que se envolver De novo E o bicho Está pegando Daqui a pouquinho Vai Essa FT Vai Chegar nos Finalmente Dela Acho Também acredito Acredito Que o bicho Vai pegando Os blinds Vão subindo Mais uma Horinha Eu acho Que a gente Vai para o terceiro Depois do terceiro Break O bicho Vai pegar Nesta Mesa final Do Do Super Millions É Vamos caralho Já falou Que você Agora é um ex Reg Eu já falei Que agora Estou focado Em jogar Menos Fazer Mais lives Outros projetos Sempre relacionado A poker Mas Não gringar Tanto Mas os torneios Especiais Vão jogar GG Overlay Mesmo Fiz o dia 2 Lá Mas no dia 2 Durei pouco Durei pouquinho Então os torneios Especiais Vão estar sempre jogando Agora vem aí WSOP Online Né Moja Exatamente WSOP Online Você só joga Na GG Poker É o campeonato Mundial de poker Que você pode jogar De cuequinha Na sua casa Ou de tênis e meia Igual aí Você está na casa Eu só trabalho Eu só trabalho Assim Que você sendo Profissional Igual eu Metendo ficha no pano Ou um ex profissional Ex neg Ex neg Ex neg Não tem como Todo mundo joga Não é Todo mundo vai jogar Todo mundo joga Se está aposentado Saiu do aposento Não vai jogar Quando tiver um torneio especial Vai jogar KSOP Vai jogar KSOP GG Poker Não tem como Vamos lá jogar Satélites começando Para Balneário Camboriú E logo mais Próximos dias Para o KSOP GG Poker Você vai encontrar Na grade Live Da GG Poker Satélites Para torneios No Brasil Inteiro Inteiro Entra lá Que você vai achar Alguns torneios Já disponíveis Para você jogar Na sua região O KSOP Special Que vem aí Galera É a partir de 20 de abril Tá bom 20 a 30 de abril Em Balneário Raiz vai estar lá Moja está lá também Confirmado Moja vai estar lá Junto com Raiz E vai ter live De lá também Vamos lá Tem live também Moja está com um esquema Para fazer live Diretamente do evento A gente vai lá Troca uma ideia Joga Faz live É uma loucura É uma loucura Olha lá Os caras falaram Pô grindar de tênis É loucura Não mano É trabalhar Nunca Considera igual trabalhar Quando eu abro minha live Quando eu estou grindando Sem live Eu fico de boa Mas quando eu vou abrir a live Aí eu ponho o uniforme Entendeu Tênis Meia É o estilo É o que te faz Te sentir bem É Agora quando eu estou Só jogando De boa Aí não Não ponho não Mas quando eu estou Eu estou em casa É de cuequinha Tanto que eu fiquei Em segundo torneio Do bracelete Lá Esqueci Que o sofá Eu estava De cueca No bracelete Mas Vazou 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 Aí é loucura Aí é loucura Aí os meus Fui embora Não Aí o bicho pegou A audiência subiu A mulher brigou A audiência Alemãzinha não ficou feliz não Não Mas a audiência subiu Vocês conversam em inglês Mojo Ou em alemão Falo de tudo um pouco Brasileiro Começo em inglês Hoje Damos arranhada Na alemãz Damos arranhada Na portuguesa Mas A maioria é em inglês Mas e não é lá What's this Felipe What's this E do jeito que ela zoeira Ela ia falar Vai mostra mais Que é pra você não ir embora Ninguém vai gostar Dessa bicharia Vai ter a win fold Agora Não tem a win Vai ter fold Não vai ter Nada Bom Vai subir o blind Hein senhores O blind vai subir 120 mil Será aí O big blind E o jogo vai apertando Galera que tá short Está na base Dos 10 bebês 10 bebês É uma creche Na mesa final Então É uma creche Celovane na casa Dos 20 big blinds E aí com muito mais fichas Na casa dos 5 milhões O UAU E o Homeopro Romanovski Com 6 milhões De fichas É o 6-handed Que Ganhava menos de 100k Quase 6 dígitos Aí no 5-handed A turma já tá ganhando Mais de 6 dígitos Na conta No maior site De poker do mundo Que é a ggpoker Aproveita e siga A ggpoker nas redes sociais Exclamação ggpokerbrasil Vai no instagram Vai no youtube Não perca as promoções De ggpoker Abre a sua conta E tá tendo muita promoção O que mais tem O UAU Tem o terceiro par E acabou foldando muito bem A gente perguntando O que você tá achando Dessa temporada Que você tá passando No Brasil aí Moja Já que É difícil Ficar muito tempo Por aqui Olha que pergunta Tá boa Você viu que deu break E você fez a pergunta É Então eu peguei a pergunta Do chat ali Peraí Peraí Isso aqui é apresentador Tem que dar um break Ele já lançou a pergunta Tem que pegar o gancho Agora que ele fica falando 5 minutos Agora eu falo assim Pessoal assim Olha isso Falo pessoal assim Vamos responder Essa pergunta aí Só depois dos comerciais É super milho Beber Isso tem Por abertura Olha Produção de milhões Você tá louco Esse intervalo É coisa linda Gente Saudade grande Do Brasil Ainda mais visitar Aqui a minha terrinha O Luiz Que é meu conterrâneo Aqui de Santo André Do ABC Paulista Que é a região aí Muito querida No Brasil Região onde saíram Muitos atletas Muitos poetistas Expoentes aí Do pôquer também Espetacular E tivemos no KSOP De Gpoker Direto da Alsta Pro KSOP Jogar no Rio de Janeiro Foi espetacular Torneio que bateu O dobro do garantido mais Os satélites Explodiram de Gpoker Tivemos que tirar Os satélites online Porque não tinha mais Quadiotel Só pra você ver O que é Gpoker Só pra você ver O que é o KSOP E a mesma coisa Vai acontecer agora Para Balneário Camboriú Portanto Vai entrar o satélite Na grade Pelos próximos dias Você não Perca a chance De jogar O satélite De pacote Se você quiser Ir pra Balneário Camboriú Vai ser um evento Com o triplo do garantido Esse garantido Vai ser explosão Explosão De quantos jogadores Vai ser o KSOP special Gpoker special Lá 15 milhões Acho que é 15 milhões 15 milhões É o garantido Calma Vamos ter o evento Nosso lá A gente vai fazer Um evento especial A gente vai fazer Transmissões diretamente Do KSOP Eu estou confirmado O Raiz também Então acessa o site KSOP.com.br E siga a gente Um pouco Nas redes sociais O Raiz E o Papaizinho Aqui também Se já estão aqui Deixa o Papai pra lá Siga o Raiz Aí nas redes sociais Tá bom E Mods Coloca o link Do Raiz Por gentileza Aí no chat Pra dar uma moral Pro meu garoto Aqui É O Insta é LuizFtorres14 É nóis Quem não segue Dá uma moral Lá galera O que é melhor Galera Clica E já vai lá E Paulo Aproveitando a audiência Rotativa Da maior live Do mundo Que fala português Então a gente tem que agradecer Todos os portugueses Aqui também A comunidade latino-americana De boca Que aparece aqui Sempre estão na minha live Sempre estão na live Muito obrigado gente E Também a audiência internacional Que sempre aparece aqui Falando inglês Nas lives também Querendo saber O que está rolando Nos torneios Com a nossa transmissão Porque vira e mexe Raiz Essa transmissão aqui Ela é mais pop Que as transmissões Que falam inglês Mas aqui Gente Aqui é O Brasil Que é o Brasil Você está louco Louco O bicho pega Senhoras e senhores O bicho pega Tudo isso acontece Por conta de vocês Gente Da comunidade Muito obrigado Por fazerem parte E a gente não vai parar De fazer eventos Para vocês Trazer oportunidades Sorteios Free Halls E tudo mais Lembrando que a gente Está buscando agora Fazer as experiências Ao vivo Então vai rolar Muita coisa Que a gente vai querer Contar com vocês No presencial Principalmente Nos KSOPs Onde estaremos presente Lá no Rio de Janeiro Rolou Quem classificou Pela Gigi Poker Raiz Foi convidado Para a minha festa De aniversário Sério? É Ganhou um kit Completo Da Gigi Poker O kit era bonito Com o copo E etc Participou dessa festa E a gente vai armar Também uma festa Maravilhosa Em Balneário Camboriú Se você Não tem condições De jogar o torneio Você tem condição De jogar o satélite Você tem condição De aparecer no evento E você participar Dessa festa Junto com a gente Porque você É muito importante Esse show Só acontece Com todos nós Presentes Certo gente? Obrigado demais Mesmo Fala mais aí Do Brasil Que você começou E aí acabou Que eu vim visitar Minha família No ABC E eu fiz um copo De presente Para o Raizão Estava arrumando Uma desculpa Para vir aqui Entregar para ele O presente Que eu fiz um copo Para ele É isso aí Mas já estavam falando De fazer as transmissões E tal Sim, sim Desde lá do Rio Exato E desde antes Desde antes E agora chegou a hora De a gente fazer Essas transmissões Aí também Então O Luizão Vai estar fazendo Transmissões Para vocês De muito conteúdo Diretamente Da Gepoker Do mundo De Las Vegas E tudo mais Para vocês E o homem O bichão Está mais preparado É lógico Mais que preparado A comunidade animada Também Para fazer parte De tudo isso Vocês que ajudam A gente A construir isso Igual Igual Igualzinho Então é isso aí Igualzinho O meu parceiro Luiz F2 Tiro Chama a produção Que aí Eu acho que vai começar A recomeçar Atenção Atenção Bora produção Põe na tela Tudo na tela Tudo na tela Principalmente Quando é um cara top Quando é a galera Que é craque do poker Que a gente gosta Olha só Só não vou ficar De bonézinho Do Brasil Aqui Porque Da CBF Porque Fala que eu fico Parecendo com o Diego Tardelli Sabe O Diego Tardelli É mesmo O Tardelli Só parecendo com o Tardelli Me segue Fala assim Que é igualzinho A Diego Tardelli E pior que parece Mesmo Né Mano Aí ele fala Não Ficar sem boné Fique sem boné É o Soares Né Agora com o boné Diego Tardelli Da choppia Os caras estão falando Ali já Diego Tardelli Da choppia Aí ó Vou te falar uma coisa Diego Tardelli Meu parceiro Um salve pra você Meu querido Conhece Tardelli? Oi A gente se acompanha No Instagram Ele me segue lá Eu sempre mando As mensagens Gente boníssima É Não conheço Gente boníssima Da melhor qualidade Se bobear Tá assistindo a transmissão Aqui Com certeza Eu vi o stories Coloquei lá E deve ter clicado No link Tá aqui ó O seu irmão mais novo O seu irmão mais novo É Separados no nascimento Ô gente Faz alguém Põe aí Põe aí Põe aí Pá frente ou pra trás? Pá frente Pá frente Pá frente Você bem Diz Tardelli é seleção Pai Tardelli é seleção Tardelli é crack Pá frente Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Um segundo Um segundo Vai lá Ó o print Agora O print Olha pra câmera Bonitão Ó o print Print Quem fizer a melhor edição Separados do nascimento Vai ganhar um prêmio especial Na GG Poco Que eu vou mandar Pá trás Pá trás parece mais Vai lá Vai o print Então Faz o print aí Faz o print Quem fizer o melhor Separado do nascimento Por isso que eu não Fico de boné Assim igual o molho Ali ó O molho Usa o boné Já virou Parte do corpo dele O boné Vai ganhar Exatamente Toma um banho de boné Vai ganhar Dorme de boné Vai ganhar Um prêmio especial Na GG Poco Quando eu falo prêmio especial Os caras não botam a ferra Não né As vezes os caras Abriam a conta Os caras falam Caralho Será que vai chovar Esse não vai Ele não vai chovar Esse Rei Vala Com o short O Asvalete ele mandou Asvalete na arpadinha Uma anterior Ele colocou Mas e agora Acho que com o short Ele afondou Escapou Escapou O Rei Vala Ele escapou Bom Onde é que manda O link Para você Participar Nós temos O chat aberto O chat aberto No nosso Discord Ok Você está no Discord Aí Da Squad Exclamação Discord Esteja com o Discord Logado Clica aí Se você não entrou Você entra Porque é onde a gente faz Todas as notificações Do que está rolando Sim Promoções Tem um canal aí Que te explica tudo E instalar celular Para jogar na GG E os caras estão falando aí Né Moja Que você está brincalhão Hoje O Moja O Moja veio aqui Ele ficou todo Cheio de graça O homem encarnou Aqui Que veio aqui No escritório Roots Isso que eu não contei Nenhuma piada Que eu contei Na minha live de ontem E ontem Minha live de ontem Foi ferro Ferro E não parava De ser piada Assim É uma As pessoas falam assim Ah live está boa A vida está boa Ganhando 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 Piada No ferro Também as piadas Agora acho que vai Agora acho que vai Celuan vai nesse spot Olha bem provável Rei Valete 6 blinds Muito forte Nesse spot No small blind Até porque ele tem Uma proteção Se ele vai A win O big blind Não vem Apagou Vamos lá Brasil Brasil em a win Rei Valete Contra 8x7 Naipado Flop safe Turn perigoso Meu amigo Será que sobe a plaquinha? Homem Olha lá Homem Homem Menino Aqui O Brasil Com chances Reais De cravada Vamos que vamos Está eliminado Gal 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 Diretamente E agora pode ter A win Call Pode ter a win Call Pode ser sim Como não Pode ser São menos de 10 Blinds Aze Dama naipado Contra Aze 4 naipadinho Também Neste Forehand Pode ter a win Call Homem teve Vamos ver Se vai segurar Ou se vai mais um Homem ao mar Já segurou Nossa Que flop Rapaz São 10 empatas Que não foi de espada É Meu Deus Sobe a plaquinha Boca santa Boca santa Nossa Que zincada Sobe a plaquinha Do Pelézão do Rio Senhoras e senhores Rapaz Que zincada No parceiro Meu Deus Meu Deus E olha lá Será que vai mandar Será que vai mandar O rei Dama Olha Só não se comemora Cedo É Rapaz Será que vai mandar Um empate Milagrovski O nosso O selo Abriu um pouquinho Mais alto O reis ali Exatamente Abriu um pouquinho Mais alto E ele está pensando Se manda ou não Acabou foldando Ali o Theo Arnold Ali ele é um jogador Bem tight Também hein Moja Exatamente Ele Ainda mais agora Na FT Com ICM Ele é muito tight Com certeza E ele ganhou muito Perdiante por isso Jogou os spots Só os spots Mais claros Mesmo Verdade Que ele jogou Verdade Um espetáculo Um espetáculo Essa transmissão Da mesa final Four handed Pagando 155 mil dólares No momento Tem as e rei Contra a dama a dama Agora tem Chumoja Essa aí Vai ser o flip De milhões Moja Agora sim Não vai ter escape Não vai ter um escape Pode começar A torcer para as Ou é rei Meu Deus Deu escape Nossa Estragou a mão Nossa Difícil hein Será que O Celuan vai chovar Essa mão Com certeza Aí tem que ver O hoje O que ele vai fazer É verdade É verdade Olha lá Celuan Está chovendo Acho que For hand Não tem como Passar essa parada É Então Eu acho que vai ser O all in call E o flip De milhões É o flip De milhões É o pote Tipo líder Senhoras e senhores É Está tudo na tela Agora É o clássico É o Né do Brasil É o Easy rei É o pote Monstruoso De mais Oito milhões É azul rei Dama Dama Attention Espadas É rei no turn Um out Meu Deus Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Bora viu O Mojo ainda vai vir aqui Vai forrar um K É Será Você está vendo Será que vai rolar Você está vendo Eu falei Já abençoei esse lugar Meu amigo Eu abençoei esse lugar Antes e depois De fazer a aposta E agora Que o parceiro ficou ali Com quatro blinds e meio E o outro acorda Com asa e dama É Rapaz E limpe É limpe Ele vai mandar E vai tomar call Acho Interessante Eu acho que é limpo Para não pagar Mas O outro ali vai chovar Isso Eu acho que é limpo Para não pagar Será que ele foda Acredito que sim Acho que foda Mas o rei dama Naipado aí é muito forte Botão contra a big É forte Mas ele sabe que os all-ins Não são muito Intudidos Pelo tipo de oponente Pagou Eu não gosto de ser jogado É Pagou Eu não gosto de ser jogado Rei dama é o coringa Do baralho Você sabe Essa carta Foi difícil Precisa de um runner Já está drawing Passou as fichas Passou as fichas Agora tem ampla vantagem Ampla vantagem Agora Essa parada Foi muito importante Para o seloan É Brasil Além de arrumar O flip providencial Um out Eu sei que não tinha Assim Do mesmo forma Que o coelhinho da pásco Não existe Papai noel Também não Mas o 10 do Ripper Vinha naquele momento Isso daí Eu sabia que não tinha como Agora Vira uma dama Além de dobrar Um oponente mais forte Acabou aí Dobrando Outro jogador E Rodrigo Selouan Com o dobro De fichas Do Romanov Vai ter alguém Vai ter fold Acho que não vai pagar Mesmo sendo Poucos blinds Mas acho que não vai pagar Tem muita vantagem Para roubar depois Para ir jogando Só nos raises Não acredito Não que ele vá Da call Também acredito Pagou 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 5 blinds Bom, vamos lá É legal manter o short No jogo aí também É Muito legal Mas Para ele é bom Para ficar roubando Isso É um 8 ou um 5 no River Do contrário Vai dobrar o short E aí é um 3 no River E Selouan mostrando Que não é atendente da Renner Tá aí Os atendentes da Renner Que vivem de dobrar short É Não é? Os caras trabalham assim O Selouan também Que trabalhou na Renner Dobro short stack Rodrigo Selouan Meu Deus do céu E o Almo Hoje foi para 1.2 2.2 4.6 7.8 O jogo está aberto Não é possível Não estou ouvindo Essas coisas não Ai meu Deus do céu Temos um jogo O homem é bom de falinha Ele tem essas falinhas Essa falinha Quem deu nele Sabe quem que foi? O Dói Bruço Dói o Bruço Que deu essa falinha No Monja Foi lá falar Aquela loja De departamento Dos Estados Unidos Como que chama lá Aquela grande Dos Estados Unidos Walmart Não é o Walmart não Tem uma outra lá Que vem umas roupas Ross É essa aí Ross Tomou essa falinha lá Da Ross Less for less E aí agora ele Invertiu para loja As render aqui Isso porque Quem está tomando a cerveja É o Raiz Acabou a cerveja Do Raiz Que negócio Já acabou Faz tempo já Espera mano Estou aqui Agora só Na maciota Aqui Tem refil Não Tem Você quer um refilzinho Não Estou falando por você Ele não quer não Deixa eu ver Tem cerveja ainda Que acabei de tomar Tomei dois copos Ele tomou meio Eu sou maquinista Faz duas horas Não pode beber e dirigir Eu estou dirigindo É verdade É verdade Dirigindo Uber Ó Ó Ó Será que vai mandar O Hey High Do Small Será É provável Se mandar é call Eu não bebo Quando eu estou jogando Não mandou Porque beber e dirigir É crime A minha conta é muito ruim É só no bracinho Eu vou pilotando O dia inteiro Você mandava esse Hey High É no bracinho Menos de 10 blind 9 blind Eu mandava Acho É provável Ó lá A diferença dos tex Como é que vai Foldar esse geck É provável Foldar um Hey ali Em geral Você vai foldar A melhor mão Sim É muito difícil Ainda mais ali Four handles Bem observado Bem observado Esse Hey High Do Hey Estava lá Viu É Estava lá no centro Da mesa Olha lá Foi punir Com o 3 e 10 Naipado Só que achou Agora O Selouan Foi punir Vai tomar outra É O Murilovi Já observou Que o time bank Do Romeu Pro Ali já Também foi pro saco Viu Moja Chegar no HU Vai fazer uma diferença Isso hein Sim Com certeza Vai chegar no HU Não vai mais ter time bank Vai ser zero Vai ter que tomar as ações Tudo lá Com 15 segundos De pensar É E essa é uma questão Muito importante Eu sempre falo disso Gerenciar o seu time bank É importante Porque a hora Que vale mais Você está tomando A decisão ali Não tem como pensar Não tem como pensar É E aí A capacidade de raciocínio Sobre pressão Na minha opinião Eu falo isso nas palestras Quando eu falo com empresas E etc E tal Trazendo a ideia Da mentalidade do poker Que Uma das coisas Que a gente faz Muito bem no poker É raciocinar Sobre pressão Coisa que Em geral Vai ser muito raro Você tomar uma decisão dessa Dentro de uma empresa Por exemplo No seu trabalho Com tempo Com tempo Isso E as pessoas gostam De procrastinar Deixar pra tomar A decisão depois Aquela academia Que você falou Que ia começar Olha lá Mandou A win call Vamos lá Vai Raiz É com você A win call Aze 10 Contra a dama 9 Tá na tampa Mas o 9 Vem junto Tem escape Mas tá difícil Vai formar o 3-handed Attention Formou Formou O 3-handed Do torneio Romanowski Romeo Pro Rodrigo Selouan E o Theo Arnold Ali Que é o short stack Do momento Então Agora É a hora Da decisão O pódio Está formado Uau Vulgo O Naldo Ben Olha O Naldo Ganha dinheiro O Naldo Bem que ele falou 156 mil dólares Para casa O 3-handed Está formado Com praticamente 200k garantido Grana 200k garantido É muito torneio Por aí 200k garantido Nem tem Isso daí Já tá pagando Para o terceiro lugar GG Poker Maior do mundo E o Super Millions A maior transmissão E o maior torneio De poker Do mundo Também Semanal É onde você Encontra Por aqui Agora esse 3-handed De muita qualidade É o Romanowski Contra o Selouan E o Arnold Também está fazendo Um jogo Bem bonitinho Bem sólido Bem bonitinho O jogo acabou As coisas Acabaram andando Legal para ele Durante o torneio Também Merecido Aí o 3-handed E nós Que fizemos Um betzinho Né Raiz Tá bom para nós Bate na madeira Se der Brasil Aqui Moja vai forrar E se der O Romanowski Que a gente ganha Um trocado de salva E ganha Salva Dá uma salvada Paga a cerveja Paga a cerveja E o Theo Arnold É o jogador Que não pode dar Ele Não pode dar Ele Não se der Ele Quebramos Quebramos E eu fazendo Propaganda aqui O iFood Nem patrocina o canal Não Patrocina É Propaganda grátis Propaganda grátis Às vezes a gente solta Uma propaganda grátis Sem querer E os caras não patrocina Nem patrocina o canal Às vezes a gente solta Propaganda ontem Do mouse da Logitech Os caras nem para mandar Um cupom lá Não Os caras não mandam nada Não mandam nada O negócio É que quando Forma um 3-handed Né Mojo As mãos Começam a ser muito rápida E os blinds Começam a Pizar Aí rápido Isso acha bom No GG Poker Que Especial Muito bom Que acaba Não fica naquela NERGESA No torneio Você vai reduzir O blind Ali no heads up Mesmo O blind Vai diminuir Precisa jogar Mais mãos Sim Isso é muito legal Da GG Gente A promo Do raiz Tardelli Raiz Tardelli Tá valendo Separados No nascimento Você tirou o print Você vai fazer Um separado No nascimento Exclamação Discord Exclamação iFood Não tem Os caras querendo Comprar Onde que é Para enviar a foto Querendo comprar iFood E nós não temos Não tem problema Gente Deixa Deixa Ó Exclamação Discord E você vai No chat Aberto Do nosso Discord Oficial Aí E você vai Colocar Aí a foto Lá Você pode Colocar A foto Lá Está valendo A gente vai escolher Um campeão Lá E vai mandar Um prêmio Para vocês Aí Na GG Poker Demorou? É isso aí Mandar um abraço Aí para a galera De Portugal Que está aí no chat Mandando um salve A galera também Que está mandando Aí que a live Está top Eu e o Moja Junto É isso aí Galera Tamo junto Um salve Para todo mundo Aí Vamos assistir O final Dessa transmissão Aí que Está chegando Está chegando Nas horas Da erradeira Como que está O O 10 milhões Vamos dar uma olhada Dá uma olhada No lobby dele Vamos dar uma olhada Vamos lá Estamos aqui Então no Eight Handed Com 3 brasileiros Vivo No GG Master O Vale Edition Com 150 3 brasileiros Eight Handed Olha aí Eu vou abrir Uma votação Primeiro eu preciso Perguntar uma coisa Para o Raiz Porque nós estamos Na casa dele Né gente Dá 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 Tem certeza Então é o seguinte O Raiz autorizou E se vocês quiserem Também Nós podemos sair Dessa live aqui E engatar A transmissão Do GG Master Overlay Que é simplesmente 10 milhões de dólares E tem 3 brasileiros Na disputa Vocês querem ou não É Só que ali É sem as cartas reveladas Tá galera Com as cartas fechadas Que aí a gente vai Ao vivo direto Ao vivo direto Já colocar a produção Aqui para rodar Colocar a produção De milhões Para rodar Certo? É isso aí Galera Está on Sensacional Sensacional As lives do Super Miriam Gente Eu falo para vocês Eu melhoro demais Meu jogo fazendo os comentários Discutindo as mãos com vocês Trocando ideia com Raiz Aqui Ideias diferentes A gente vai elucidando A gente vai aprendendo A gente vai entendendo A posição do outro Racional Como o jogador Se comporta Imagino que para vocês Isso daqui deve ser Um negócio Espetacular Se você tiver curtindo Essa live Gente Por gentileza Manda o link dela Para o seu amigo Manda o link dela Também Para as pessoas Da sua família Para os seus amigos Para os seus grupos De poker também Para acompanhar Junto com a gente A gente agradece muito Se inscreva nos nossos canais Tá bom? Se inscreva nos canais De GG Poker também Através da exclamação GG Poker Brasil Os links que estão aí Disponíveis Se você encontra o meu Do Raiz e da GG Beleza? É isso aí E A gente vai continuar Fazendo aí Conteúdos Especialmente para vocês E aqui a gente tem Uma máquina Que gira muito rápido Hoje Por quê? Porque nossa equipe É muito grande Nossa equipe É muito qualificada Então por exemplo O Rafa Que é o gerente Da nossa comunidade Já criou um canal Dentro do nosso Discord Cujo canal Se chama Separados na maternidade Então você vai lá E você coloca Nesse canal Especificamente Dentro do Discord Do papai Ok? A fotinha lá Para concorrer Um prêmio Na GG Poker Para você poder Jogar Na GG Poker Tá? Espetacular Sensacional E por isso mesmo A nossa equipe De produção Nossa equipe De produção Já está preparando A arte Caprichada Para a gente Mover Super Millions Para a GG Master Overlay Edition Isso você não vai encontrar Em lugar nenhum Isso é uma coisa Que a gente não conseguia Fazer o ano passado Isso é uma coisa Que a gente não conseguia Fazer antes Será que vai ter como Hoje? Olha lá 10 noites Small e big Se bem que o Romanoff Pagou Eu acho muito ruim Pagou para flipar Eu acho muito ruim Aquele call de rei e dama Dele já foi meio Meio bizarro É um call É 10 ou dama Para a heads up Ou se não O jogo segue O jogo segue Three handed E continua a action Para o Senoan É bom Senoan bom Para apertar um pouquinho Mais os dois ali Ele está conseguindo Fazer mais ficha Ixi Tinha um rei e rei Agora Mas Vai ter ação Do big sim Vai ter Alguma coisa Vamos ver Eu acho que o Romanoff Acabou cometendo Esse erro de dama 10 Também Porque ele não tem time bank Precisa decidir rápido Decidir rápido Pelo que eu faço É É um É um problema Do time bank É isso Ainda mais Esportes assim De IFT com ICM O cara não tem muito tempo Para pensar bem Exato Falhou no gerenciamento De De time bank Aí que é muito importante E outra Por isso que jogar online É muito importante Para quando você for jogar Live Porque você treina Todas as situações de jogo Sim Quando você estiver ao vivo Você já vai saber O que você fazer Hoje é muito comum Nos torneios Ter a fichinha de time bank Shot clock Beleza Então você Fazendo as mesmas finais Na GG Poker Você vai estar praticando E você vai estar Se preparando para isso Tá Então Pratique em um poker online Eu já peguei muita gente Para treinar E agora começa a equilibrar Exato Porque aí o cara Estava lá bem short Agora do nada O cara já arruma ali Vinte e poucos blinds E E já complica para ele Que deu o call ali Uma dobrada Ele é chip líder Esse então Uma dobrada Ele é chip líder Olha só É E para nós É uma tristeza Porque nós somos Time Selouan Time Brasil É isso aí Mas seguimos no controle Então seguimos na Tip liderança Seguimos na Tip liderança Mas o bicho Tá pegando nessa FT O Romeu Pro Tava matando Agora que ele Depois que ele perdeu A liderança ali Para o Selouan Aquele super flip Ali do Selouan Com outro parceiro Ele já teve que puxar Um pouco o freio de mão Né Moja Também muda né Com certeza O jeito que o cara Vai jogar Quando ele não é mais o CL Já acaba mudando Ele começou a dar muito limpa Eu não sei se você percebeu Ele começou a Mudou uma estratégia dele Para dar muito limpa Eu não sou muito fã Mas esses caras aí São muito melhores que eu Então Eu não Entendo muito bem Essas estratégias deles Às vezes De começar a dar limpa Em FT Assim Do botão Mas Ela apagou Só com 3 Bello call Agora Nice call Acabou pegando Seu Oblefano Aí Pote para o meu É Eu Eu gosto de falar Disso também Porque eu acho Que você sendo Especialista de torneio Em vários cenários Principalmente Headzup Short render E etc Vai levar uma vantagem Muito grande Nesse momento E Jogadores de pouco São muito bons De jogar Outros tipos de cenário Aí vão ter Um certo tipo De desvantagem Contra você É o que a gente Estava falando Do Malinovski Ninguém quer jogar muito Contra o Malinovski Lá Cash Game 400 Bmedic Ninguém quer E etc Agora eu não tornei de pôquer Pode ser o bairro que for Depende da faixa de stack Ele não sabe como agir Também Ele está acostumado A bater Um milhão de ferramentas Lá no Cash Game Exatamente Muito blind Exatamente A gente A gente sempre fala isso Eu falava Eu treinava muita gente Que jogava só live E falava Eu odeio jogar online Eu falava Você não vai evoluir no jogo Porque demora muito Para você evoluir no live Para você ver A situação de jogo Então mesmo que você não goste Tem que jogar Para você poder Ganhar Essas horas de voo A mesma coisa É pilotar um avião Sem você ter as horas de voo Óbvio Então comparação básica Comparação básica É essa Espero que vocês estejam gostando Essa transmissão Para vocês poderem compartilhar A transmissão É justamente por isso Que a gente vai continuar Com essa transmissão Eita Olha essa jogada Ele puniu o pré O flop foi check check E turn e betopote Nossa Riveras Riveras Acaba sendo o melhor river Para blefar Mas Aí vamos ver Não levou Não desligou Desligou E aí passa a liderança Agora de novo Um potaraço Que ele foi jogar o 9-2 De forma agressiva Foi Pote para a Ucrânia Com Romanovski Tirou umas fichas preciosas Aí do Selouan Nosso representante brasileiro Na disputa E olha lá O 7-3 Até o Arnonde Com dois pares Diretamente do Canadá Transmissão Mundial É Ucrânia Brasil Canadá Falaram lá Que não tem ela não Hein mocha No discord A salinha Para mandar a foto lá Ok Aqui é ao vivo Papai Quem sabe faz ao vivo O louco Bicho As 17h57 Meu Rafinha Os caras querem me mandar Minhas montagens Lá de Diego Tardelli Vocês querem me derrubar Rafinha Depois nós vamos Dividir isso Lá no instagram Nós vamos colocar No instagram Vai ser a resenha Mostra Rafinha Dá uma olhada No nosso canal Maravilhoso Da Mojo Squad No discord Tá bom Vocês tem que ter uma Tem que ter uma conta No discord Tem que estar logado E entra o link Que está aí Do discord Gente Disponível para você Ou na descrição do vídeo Mesmo vocês assistiram Esse vídeo depois Porque você tem que assistir Todas as transmissões De supermílios Que estão no canal Papazinho E também no canal Rio de Poco Brasil Beleza Logo mais também Aí ó O canal do raizeira Senhoras e senhores Bora Todos os links Estão aí Para vocês clicarem E se inscrever E Assistirem as transmissões Épicas Que já rolaram aí Inúmeros Logo o Edmultão Trazendo os parceiros Aí também Do Nine Tales Para vir fazer Entrevista comigo Já troquei uma ideia Já que o outro dia Com o Pevigar O Pedro Garanhani Eles vêm Eles vêm Eles só não vão contar Os segredos Ali Dos jogos Dos estudos Dos caras Essas coisas Eles não contam muito não Tem que contar O Pedro é gente boa Ele vai contar Essas coisas Ele não conta muito não Eu falei para ele Me conta um segredo Para puxar Os torneios gigantes No máximo Vou passar a mão Deixa eu passar a mão Para ver se dá uma runada Passar a mão Para pegar a runada Para pegar a runada Desses caras Para dar sorte Mas ele é gente boa Gente boa Gente boa Espetacular Este tri Então Teve a win Do celular É todas 30 blind Ele vai jogar agressivo Nessa faixa de stack Ele sabe Caprichar Demais Com certeza Vai ser um jogador Muito agressivo Romanovski Chegou ao zero Do time bank Agora Então ele está Literalmente Com a batata assando É isso aí E agora Tem uma ação Ali small contra big Que vai ter Vai ter jogo O rei 10 Com 4x4 Chegou o Madu Aí no chat O Madu Pôquer que chegou Aí no chat Moja Você não sabe Diga Tino Ele é o cara Que fez esse papel De parede aí Viu É ele o cara Inclusive Quando ele estava Colando esse papel De parede Ele colou Um sapo morto Ali atrás Eu não estava vendo Acho que eu tinha Ido no banheiro Ele pôs um sapo Morto Mas eu já vim aqui O pé de galinha Foi ele que botou Foi ele que pôs Aí nesse papel De parede Aí Aí meu amigo Rapaz Que dureza Viu Que dureza Ah Tá explicado Tá explicado É O Madu Pôquer Tá aí no chat Um salve Olha o Romanovski Ronaninho Acertou o rei No River Aí ó 3, 2, 1 São 5 segundos Senão é check automático Beto 800 Ficou difícil de dar o call Com esse rei No River Agora hein Não virou o flush Porém Existe mais uma Overcard No River Aí É o terceiro Quarto par Né Um 4x4 Ficou muito difícil De ir para o hero call Tá pensando se vai hero lá Se vai É Foldar É Alguma coisa que a gente sabe É que é difícil Transformar essa mão em blefe Né A gente sabe que é muito complicado Ter um motivo Inclusive Para transformar aí Essa mão em blefe Romanovski ganhou um valor muito pleno Aí Muito forte Né O top É em heads up Em heads up do River E a action está aí com o Selouan A gente acredita que é possível dar esse fold Apesar de existirem vários Olha lá A gente acredita que sim Nice fold Para um River ruim Não necessariamente estaria perdendo Dessa vez Estava Caprichando demais Rodrigo Selouan Segue vivo no torneio Mas agora é Romanovski Que tem o dobro de fichas Sim Ô Moja Os caras que estão assistindo Estão jogando SFT Por exemplo Eles sempre vão estar assistindo Para ver as cartas dos outros Como eles estão jogando Se não estiver assistindo Estão fazendo alguma coisa de errado Sim Né É porque eu vejo que o O Theo ali mesmo Ele está foldando muito Eu estou achando assim Tipo Sim Pode ser que o Theo Esteja aí Perdido no mundo Né Não saber que existe Uma transmissão Será que ele não está vendo A transmissão Ou algo assim Né E E pode ser Mas é bem provável Que todos estejam Assistindo as nossas transmissões É Tem que estar assistindo Né Para ver Como O adversário de fato Está jogando Se está explorando Pelo stack Se não dá Tem que estar Tem que estar ligado Pouquer é um jogo De informação Se tem essa informação Exatamente O que a gente fala Inclusive sobre a questão Dos hoods E dos programas Né Galera fala assim Porra Mas aí No passado Eu estou jogando sem hood Eu sempre achei muito prejudicial Ao poker O especialista de hood Dava coach O hood etc E tal Não sou cagador de regra Nem hipócrita Porém É muito melhor Para o poker Que o hood não exista Que as pessoas Possam tomar decisão Naturalmente Por isso que o poker É muito legal Tem um hoodzinho Básico Que todo mundo pode dar Uma sapiada Uma olhadinha De uma info ali Sem precisar de mais nada E isso você ajuda muito Porque você não tem edge Contra os seus oponentes E você tem uma oportunidade Tem uma chance Se ele lhe dar esse call E deu call E está na frente Slip praticamente Né Porque ali é muito split Olha o 3 aí Olha o 3 no flop Abençoado Olha o 3 Abriu o ouros Meu amigo Segura isso Segurou E deu Brasil Vamos Vai Brasil Para poder colocar a bola Para poder colocar a bola Para dentro do gol Aquela bola Para o centroavante Assim ó Você fala Puta que pariu Para fora Eu quero ver você Fazer esse gol Está de baixo Está na cara Olha o 8 no river É gol E mais uma broca Espetacular Segue Um board Que o cara ali Com o as high Vai achar Que também Que tem um valor Para dar call Né Com o as high Então Talvez Olha aí Uma valor e bet Um call Se fizer uma bet baixa Aí acho que toma call Fez 30 por Espetacular Depois dessa mão Teremos A vantagem Teremos a vantagem No heads up Praticamente empatado Não tem tempo Eita Eita Ai 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 Acho que vai fudar Hein Moja Meu Deus Porque aí qualquer vale Qualquer set É fula lá Nossa Que mão maravilhosa Do Romanovs Que bem jogado Que faz Dá uma aula agora Bem jogada Essa mão aí Parabéns Dá uma aula E sem time bank Sem time bank E a gente fala Isso daí Que é o seguinte A jogada do Siluama Uma jogada muito boa Porém você Contra jogadores Muito criativos E agressivos Às vezes perder valor No River É um negócio maravilhoso É verdade Dorme tranquilo É verdade Tipo eu falei Ele tem valor Mas o cara Não quis só dar o call O cara transformou As dele em blefe Claro Com certeza Foi uma excelente jogada Um call Muito difícil Óbvio A galera Tá reclamando Que teve AD Ali na hora Galera Que AD Tem que fazer sub Galera Que não é AD E a gente Nem passa A gente não tá Nem mexendo Aqui ó Pode ver Eu tô aqui O mojo Não tá nem com a mão O teclado Tá lá na Lá na mesa O canal é doador E o canal Além de ser O canal doador Ele é O canal Que mais distribuiu O prêmio Na história Não só do poker Mas talvez Das stream Então A gente não tá mexendo Pra colocar AD Nada galera Isso aí vocês podem ter certeza Pelo contrário Então É Interessante Que vocês Quem pudesse Se inscrever no canal Porém a live Na sua íntegra Na sua integralidade Fica disponível Pra você assistir depois E acompanhar Alguma jogada Que você Eventualmente Tenha perdido Você tem acesso Aí a 100% E muito mais É Foi o Foi fold Tá galera O brasileiro Rodrigo Selouan Deu fold Ali na mão Pra quem não viu Bordo Vala Vala 7 7 Acertou Aquela broca 8 No river Do 8 Com 9 10 Tinha a sequência Betou o river E o oponente Foi para o blefe No bordo Com duplo par E acabou Acabou tendo muito sucesso Fez foldar Aí no blefe Num bordo Muito difícil Legal Mas olha só Vai ser uma disputa maravilhosa Esse heads up Vai ser bonito mesmo Entre dois grandes jogadores Os caras estão para jogo Não estão para brincadeira não Exatamente Vai ser uma hora Um passando para cá E outro passando para lá O Romanovs Que eu achei que aquela mão Foi no limite do limite O raise dele no Rio Foi no limite Até uma pergunta interessante No chat Se vai foldar Porque não dá check É assim Na FNH Ele achou que tinha um valor De bet Para tomar call Do próprio Asrae Claro Ou de algum Sei lá Você quer extrair fichas De um par Por exemplo Um par ali Ele viu essa possibilidade De extrair um valor Só que quando toma raise Ele acaba só ganhando de blefe Entendeu Então ele tem que Tipo Ter certeza Que o cara está blefando Para poder executar um call ali Sendo que é muito fácil Do cara ter apenas um valete Ou um set ali Ter fulado Agora eu vou falar uma coisa Para vocês Se vocês Não sabiam disso Eu sei que 99% das pessoas Já sabiam Né Mas se vocês Não sabiam do poder Do meu poder Da minha good vibe Da minha oração Vocês agora sabem Eu fiz o Conta raiz Já não desregular Irregular E muito Já não temos como perder Mais esse bet Não Bet não perde Ou vai empatar Ou vai ganhar milzinha Exatamente Não perde mais Não perde mais Aqui não tem zica Na live do raiz Não Ainda fora que O Celuã já arrumou Para caramba Aqui Já deu três aulas Duas vezes O homem está arrumando Não tem zica Aqui no quartinho do raiz Sensacional São outros tempos Papazinho Salve aí Para o Carlos Que fez a sub Obrigado pela sub Valeu gente E vamos que vamos Espetacular Espetacular Este heads up Entre os dois melhores Jogadores aí Da mesa final Dois melhores jogadores Da mesa final Estão no heads up Poker é sorte mesmo Poker é sorte mesmo Ah mas bateu As cartas do Celuã Duas vezes Bateu Eu queria eu Estivesse lá E batido as minhas Para de chororô Vai aprender o que é Poker Como é que funciona A variância Do que ficar olhando Para uma situação Seca Uma situação Simples E achar que isso É a realidade do jogo Que é o que transforma O jogador Chega lá Não é É Amor Veja lá Que nós estamos comentando Na FT Enquanto o outro E depois Passou É Eles estaremos Olha ali Quem sabe Quem sabe faz ao vivo Já estamos no serviço Estão tentando arrumar lá Tá galera A hora que arrumar Vocês disparam lá Enquanto isso Estamos aí com Praticamente 1300 pessoas online Aqui na live Assistindo Moji Raiz Direto dos estúdios Uau Raiz Aqui Em San Andreas Estamos aqui Fazendo a transmissão Do Super Mirals Final Table Rodrigo Celuan É o Brasil Contra Romanovski Mais conhecido Como Romeu Pro Tá bom? Bora Bora que bora Senhoras e senhores Bora Que bora Vocês ouviram Um homem Depois que acabar Saúde Saúde É nóis Depois que acabar Essa FT A gente vai Transferir pro 150 Eu e o Mojo A gente Vai passar um pouco Lá com as cartas Fechadas Com certeza Essa transmissão Ela não vai parar Na verdade Ela só vai Melhorar E Lembrando Que nós temos Nós temos Diversos brasileiros Na reta finaleira Deste Torneio Tá? Então Vamos torcer Pro Brasil Também E o pessoal Perguntando Quais são os Brasileiros Que estão lá No FT do Overlay O Sopanois O Guga Giz Sopanois caiu E o E o Odreo De Agnan Alguém do chat Sabe quem que é? Agora falando sério Né galera Sem zoar Alguém sabe Quem que é Naldo Ben Esses nicks Aí Ramiro Aí você fala Isso Eles já vão começar A zoar Tá vendo? Ele tava falando sério É lógico Eu vou falar É o pote Com a celular Nice call Nice call Vamos que vamos Seu irmão Ronaldo Let's go Mandaram ali ó Daniel Freitas E Eduardo Manga Daniel Freitas É aquele que joga Aqui em São Paulo Tá sempre no CPH É ele? O Daniel Freitas Se for ele conheço Eu acho que é Ou o Sopa O Sopa É mesmo É o tom do samba Genial O tom genial O Daniel é esse aí Eu sei quem é O Daniel Freitas Tá sempre jogando CPH Qual o nick? O Daniel Freitas É o Eu não sei qual que é O Guga O Guga Guga G Ou o Agnan É o Daniel Freitas É o Guga Legal demais É outro cara sensacional Aí O Daniel Freitas Legal demais Também jogador Das antigas Viu? Sim Das antigas Tá sempre nos live aí Gente boníssima E pô Que parabéns pro Tom Que chegou na mesa final Aí do GGMaster Overlay E arrumou 100 mil dólares Com 150 Nós vamos arrumar aqui Hein Moja? Aqui Nós vamos arrumar aqui também Porque o celular Acertando os calls aí Por quê? Tá pintando Olha só o River Olha só o River Que delícia Romanovski Ele passa do ponto Né? E quando ele passa do ponto O Selouan tá ligado Agora já tá A diferença já tá Mais do que 2 pra 1 Exato Exato E lembrando Lembrando muitas vezes Que a galera aparece No chat e fala assim Pô Ó Eu escutei um negócio ali O Yuri deve estar ali De ghost Porra Gente Só falta de respeito Danada Com Com os jogadores Ainda mais sem saber Né? É Ainda mais Ainda mais sem saber Isso daí é uma bobagem Do tamanho do mundo E outro O Selouan Se não joga melhor Joga igual Se não joga melhor Joga igual O Yuri E aí Fica ouvindo uma falta De respeito enorme Aí Com o O jogador Que tá ali jogando Que tá ali na disputa E isso é uma bobagem enorme Eu resolvi comentar E segue Segue a live Segue a live E ali Tomou o call De Hey High Selouan Tá na frente Essa mão Tá com o último Par do board Eu não sei Ele Valui Beto Ali E é uma aposta Grande E é uma aposta Grande E o King High Acabou foldando Tomou fold Exato Tá chegando Nos finalmente Hein Moja Chegando finalmente Tá pintando Aquela hora ali Do all in call Hein Tá pintando Pintou Vai ter que rolar Cambalhota ali Moja Se o Brasil cravar É Eu já falei Já cantei a bola Eu perguntei Se você tá confortável Com o seu sofazinho Você disse Que Cambalhota Ia rolar Cambalhota Vai ter que rolar Meu Deus do céu Essa cambalhota aí Faz tempo que eu não dou Uma cambalhota Porque eu não Esses dias Atrás que eu streamei Eu fiz um heads up Perdi o heads up Agora faz tempo Que não rola uma cambalhota O povo já tá querendo Já Vocês vão comentar FT dos 150 Também Vamos Vamos O Moja tá preparando Aqui Estamos preparando Assim pra sim Que terminar O Moja tá preparando A gente sai do Super Million Estaremos GG Master Overland O brasileiro dobrou Eu vi aqui agora Ele pulou assim Não tem nem como Não fazer Este comentário Nesta data de hoje Né senhoras e senhores Até porque Até porque O maior torneio de poker Da internet 150 dólares Pra 10 milhões Bizarro Bizarro GG tem mais de 1 milhão O cara ali com 150 dólares Vai ganhar 806 mil dólares Meu Deus É bizarro Bizarro Acho que nunca Meu Deus Eu acho que assim Eu jogo poker online Tem 15 anos Acho que eu nunca vi Um torneio desse Nunca Nesse valor O que aconteceu Foi o seguinte A concorrência Com os principais torneios Reduzindo o garantido GG que já tinha ficado louca Com esse torneio Com meio milhão Foi lá e dobrou Foi Pra 10 milhões Tá louco Reduz e dobra Reduz e dobra 10 milhões 10 milhões Os jogadores Foi uma festa geral do poker Isso daí realmente É oportunidade Pra todo mundo Tipo Até os jogadores Que jogavam Bem mais baratos Tavam jogando Porque não tem como Você perder essa oportunidade Não tem como Você perder essa oportunidade Esse é o melhor torneio Que tem pra todos Independentemente Aí os cara Eu sei que o cara Foi lá falar Na minha live Ô Raiz Não sei o que Lá vai dar overlay Eu falei É mas é pra dar Um overlay mesmo Não O overlay tava garantido Porque aí O que vai acontecer Mais gente Querendo jogar no GG Mais gente Ali Jogando os torneios Do GG E deixa a GG pagar Fez o torneio Cumpriu Cumpriu Sempre E segue o jogo Será que vai pro 4-bet A win aí Se for Acho que vai ter A win call Deu só o call E grande chance De acabar agora Nossa Flop bom É pote Tribetado Flop bom Com top pair Kicker Rei Com reis de espadas Vamos ver Se vai Como vai jogar Agora Se vai jogar Só de call Tem posição O brasileiro Deu só o call É agora Acho que vai Agora acho que é A lança Agora acho que vai Se lançar Com o turn de espadas Turn de espadas É Eu acho que é Todas na tela Foi de check O Romanos É eu achei Que ele ia chovar E ele deu check 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 É o River Ficou confortável Eu acho Eu acho que ele vai Blefar Se ele blefar Vai acabar o torneio Se ele blefar Acabou o torneio Não blefou É Não blefou Mesmo com as espadas Ele preferiu Não blefar Temos uma value bet Agora né Depois de bet Call Check Check Temos aí Uma value bet Vamos ver É o all in All in é tudo Botou na porta Não vai dar Não vai dar Qual com as raia Não Para se consacrar Não vai dar Agora se ele Não tem time bank Não tem Vai seguir o jogo E agora sobrou 15 blinds Agora sobrou 15 blinds Grande chance Desse torneio Está chegando No seu final Isso Eu aí como estratégia Raiz Nesse momento Sabe o que eu faço Eu entro no meu time bank Para o meu oponente Ter o time bank Para ele poder me pagar E ele virar ele Não tem time bank Eu te empresto No meu time bank Eu vou pensar Vou pensar Um minutinho Nessa mão Quando você vai pensando E tenta inventar um call Exatamente Tenta inventar um call Exatamente Ai meu Deus do céu Tem que deixar o cara Dar uma inventadinha E o jogo segue Seloa tem larga vantagem Agora Deu raise contra top pair Agora Não vai ter muito Como O cara foldar agora Vai ser todos Ao ir no pano de top pair Aqui é normal Aí segue Não pode deixar Dobrar né Moja Não pode Não pode Não pode deixar dobrar Porque senão Empata tudo De jeito nenhum De jeito maneira Não pode deixar dobrar Tá lá Nossa Foi exportar na hora errada Foi exportar na hora errada Olha o tamanho do clique Olha o tamanho do clique É só clicou O Manaus Que ele pode até foldar Viu Olha o clique back Olha aí Olha pode acabar Esses cliques De clique em clique Ele pode deixar Metade do stack dele Na mesa E se ferrar Inclusive Inclusive É ele que fica vacilando Ele que fica vacilando aí Ele que fica de vacilo Ele fica vacilando Sem time bank Que ele vai ver É Que ele vai ver Ô humildade Sempre que perguntou Desse hero call De 5 e 2 Aí eu não tô lembrado Você viu Esse hero call Eu vi Foi o pote Que levou ele pra 10 milhões Ali Sim Ele perguntou Olha esse foi O maior call Da FT de super minions Aí eu não posso falar Que eu não tô acompanhando O centro Ah É Foi um dos principais Mas não foi o maior Porque já teve call De tournament life Já teve call De Absolutamente Tudo De as paradas Mais sensacionais Aí do poker Inclusive De Do 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 Nine Tails Certo Sim Já rolaram Já mãos espetaculares Aí Nessa mesa final Ah De Dos grandes craques Do poker aí Mundial Né Olha lá Teve um blefe agora Ali de 4 e 2 4 high Passou Um over Um over Bet E Saiu ali da Da Respirada por aparelho Viu Moja Pois é Agora ela tá 2 pra 1 E 2 pra 1 Olha lá E arrumando fichas É 2 pra 1 Jogo aberto Jogo totalmente aberto Saiu dos aparelhos Ali o Romeu Pro Agora Outro pote Tribetado Que o celular Acerta De novo o board Esse aí Também Tipo O SPR da mão Tá ficando ali Muito Complicado Quando é pote Tribetado Exato O Romeu Pro Não tem muita ação Tipo Se ele for blefear Ele tem que pôr Todas as fichas Quase Exato Lembrando que Não é possível Fazer acordo Em nenhum torneio De Super Millions Da GG Poker Simplesmente Porque existe Né A aposta Se você fizer acordo Altera o jogo E aí Você acaba com a Credibilidade do jogo O acordo é proibido E pra nós Aqui Acordo Na cadeia Já ganhamos Os dois estão lá Mas aqui Tá suave Mas aqui É o seguinte Como eu já estava Explicando Como rola Essa Essa ferramenta De apostas Na mesa final Então não tem como Você liberar Fazer o acordo Na FT Por que? Porque se fizer o acordo O jogador Ele para de jogar Eles acabam dando a win Com qualquer carta E aí prejudica Quem fez as apostas Na mesa final Nossa o River Meu Deus Meu Deus Meu Deus Dá pra arrumar o Outro lá já Né O 150 É Não Vou deixar Vou deixar correr Vou deixar correr E aí quando acabar A gente já coloca Já Bonitinho Já Você fica Trocando Entretendo o pessoal Pega uma bolinha Começa Aqui o que eu fico falando Ele sabe que coisa Que o Maia faça Aqui é falar E a gente troca A transmissão O canal da postagem Do Discord Está aí Não é o Discord GG Brasil Está no ar Obrigado Rafa Presta atenção Está legal A nossa produção Já fez Nossa produção Já está com tudo pronto Para entrar no ar Com o próximo torneio Ninguém sai Bebê Como que está lá Mojo No momento agora Estamos com Seis players Seis left Dois brasileiros Dois brasileiros Na disputa É Vai ser simplesmente 800 mil dólares Para o Brasil Nesse torneio hoje Assim como o celular Vai ganhar também Mas vamos ganhar Mais de um milhão De dólares hoje Rapaz É dinheiro para o Brasil Nossa senhora Se os caras pagarem O imposto disso aí Está suave Deixa eu falar uma coisa Para você Você que está Nessa transmissão Linda maravilhosa Aqui agora Acompanhando A maior transmissão Do poker Por gentileza De onde você é Manda aquele Coloca aí No chat Para a gente mandar Aquele salve Maravilhoso Coloca aí O seu home game Para a gente mandar Um abraço Para você Em agradecimento Pela sua presença Eu quero ver Se as mil e quinhentas Pessoas mandar Ele mandar salve É isso que eu quero Eu quero aprender Eu quero aprender Como ele Pares Curitiba San Andreas Boston Ribeirão Preto No Goito Com jato Reginho Oberlândia Minas Gerais Portugal João Pessoa Natal Porto Velho Portugal Guaraciaba Marisias Mato Grosso Poker Team De Boberal Coituba Macaraúba Já coloquei o chute Para baixo Que eu não consigo Vou falar É É Ô Vila André André Pode ir Para PQP Que eu não caio Nessas paradas Não Tangara da Serra Peter Boro Na Inglaterra Tocantins Portugal Belém do Pará Rafael Canoas Porto Alegre Santos Londrina Caxias Do Sul Lisboa Atibaia Sete Lagoas Meu Deus Baú Vitor de Goiás Vai onde você parou Minha vez de continuar Vai Raíza Com você Florianópolis Belém Barcelona Maranhão São Caetano Maceió Curitiba Itabuna Um salve Para o Grape 1 Na Poker Club Dois Corregos Belém Portugal Fortaleza Goiânia Sabará Jundiaí Marigá Curitiba Patos de Minas Cajati Mato Grosso Araguari Direto do Presídio Também um salve Para a galera Que está assistindo Bango 2 São Bernardo Toma Ô Raíza Vai aí Santana de Paraíba De Parnaíba Dois Irmãos Arujá E o O cara está quase cuspindo Aqui Eu falei Eu falei Não dá Não dá O cara inventa um bagulho comigo Que ainda se pensou Vai lá Vai ler o que Vai mandar salve O que mano Valeu gente Muito obrigado Um salve para vocês Obrigado pela presença De coração Desculpa a brincadeira Mas a resenha mesmo Essa live Sempre trazendo informação E Também diversão Aqui junto com vocês Sensacional Ó Estamos no Headzap Do Super Millions Senhoras e senhores E Este Headzap Do Super Millions Vai retornar E quando ele acabar A gente vai direto Para a transmissão Do G Master Overlay Com 10 milhões de dólares Com dois brasileiros Ou seja Ninguém Sai Do Super Millions Ó Vou pegar um amendoim Aí Vou pegar um amendoim Traz o amendoim Raiz Que essa transmissão É produção De milhões É o Super Millions Senhoras e senhores E logo mais G Master Overlay Edition Muito obrigado Pela presença É Neste momento Que vamos retornar Com a Action Monstra No Super Millions Neste Headzap Entre Romanovski E Selouan O jogo está empatado É Brasil Contra Ucrânia 250 mil dólares Garantido Para o vice-campeão Não perde mais 320 mil dólares Para o campeão Esse react Esse react do Gêmeo Stardelli É maravilhoso Vai rolar Não sei se hoje Porque nós vamos na correria Aqui colocar outra transmissão Mas na próxima Garantido Talvez hoje Já vou deixar você escolher Qual que é Escolhe aí Ovinho É Ai cara Pode abrir o que você quiser Eu não estou com fome não Mas eu agradeço muito Boja não quer comer Eu vou comer um amendoim Para assistir esse Headzap É com certeza A galera já abriu a cervejinha Esse Headzap aí merece O Headzap de grande E técnico De muita grande Técnico e dinheiro Calma Deixa eu colocar um pouquinho Catiolão já fez o gin dele lá Já fez o gin dele Já fez o gin dele lá Olha o Bet S. Bluff Aqui do Selouan De um quarto Desse pote E o Call de Queen High Call de Queen High Do Romanovski Tem a melhor mão E vai para o River Com Queen High O Selouan Também tem Queen High Porém Kiker Valete Com Romanovski Será que vem bomba? Será que vem bomba Senhoras e senhores O bicho está pegando aí? O bicho está pegando Aqui é Queen High contra Queen High O bicho pegando Nossa O pote gigantesco Isso E o Selouan Está no time make Eu achei ele vai mandar Mandou Puxou Mandou Meu Deus do céu Ele mandou Puxou E vamos Gente vamos que vamos Mega Master Bluff É E o outro mandou Running Code Ele mal sabe Que estava ganhando a mão Exatamente Mandou um Running Code Que não tem nada a ver E tem time bank Tem pensamento Não tem time bank Não pensa mais É Esse que é o problema Que a gente estava falando Não tem mais time bank Então Fica muito difícil Jogar um heads up Sem time bank Tomando o raise O tempo inteiro Não tem como Pensar o range inteiro Da mão Como a mão foi jogada Não tem como você Dessecar ali a mão É muito complicado Exato Muito bem jogada A mão independentemente Porque muitas vezes Dá uma Desta de cara com o Ais Lá Sem dúvida E passa as fichas Vocês vão falar abobrinha Quando passa é gênio Quando toma a cola é besta É Genial ou bestial É isso que eu falo Sempre Né Jogada muito bem empregada E o pote pro Romanowski Que tinha a pior mão agora É E volta ali pra 2 pra 1 A vantagem né Pro Selouan Vamos ver O O jogo não para aqui A disputa está Incrível A disputa está Maravilhosa Na mesa final Você não ganha Time Bank Você entra com Time Bank Pra gerenciar Tá vendo que o Selouan Tem mais de 6 minutos De Time Bank Acumulado Certo? Sim Você não ganha Time Bank Nos breaks Isso não é um erro Não adianta Querer mudar Começa a mesa final Você já sabe Quanto você tem Tem que saber Que vai economizando Vai gerenciar O seu tempo Se a mesa final Durar mais É aquela emoção Maravilhosa Do chess clock Na mesa Da Gigi Poker Único Não existe Chess clock Em lugar Nenhum É uma feature Especial Da Gigi Poker Por isso E por outras Que é o melhor Software de Poker Do mundo Não falei nem maior Olha lá o oitão No river Foi pagando Com o rei Arrumou o oito No river Puxa mais essa E agora Nossa Esse river foi providencial Sim Tem uma vantagem Esse pote foi bem importante Porque cada vez Ali o Romanovski Tá com Com menos blinds E vai Já já começa O all in mode Já já começa O all in mode Se ele perder mais um pote Começa o all in mode Exatamente Exatamente Vamos que vamos Agradecer aí o Lex Souza Que fez a sub aí Mandando um salve Pra mim Pro Moja Os bravos É nóis Muito obrigado aí Pela sub E vamos que vamos Agora O Maximals Que não Tá dando muita ação Os caras Tão falando Tá sem time bank E ainda fica Mandando emote Não Sem time bank Mandando emote É a receita Pro insucesso Tem menino que chove Agora O celular foi punir Ali Com mão horrorosa Não deu certo Exatamente E já tá tudo pronto Aqui Meu Deus Todo mundo Quer Dilma É A galera Tá buscando Fazer um acordo No torneio GG Master V&E Edition Mas o Philip Grusser É o tamanho Do cara lá Tá grande Como é que vai fazer acordo Ele pode dar Toda mão Que ele vai cravar É Acordo Ele disse que não Olha lá O Phil querendo acordo O cara chamando ele Tem que a ICM Pode ser Pode ser aí Alguma coisa É O cara vai puxar Uma bela nota Se fizer um acordo Mas ele tem Muita vantagem No deal Ele mandou No deal No deal Não tem acordo No deal Vamos lá Senhoras e senhores Os caras mandaram As duas piores Contas juntas É Igual Química papai Menos com menos Dá mais É nóis Por isso que a transmissão Tá boa A galera tá curtindo Já ganhou uma aposta Nós ganhamos Estamos 100% Nós já estamos suaves Ó E Pra quem não entendeu Eu e o Mo Já abrimos a tela Aqui do 150 GG Master E tem Ó lá Tem Raze ali Duas É Não Com Broca Passou O O O 150 GG Master Tá six handed Tá galera E tem um parceiro Que ele tá ultra Mega gigantesco É São 96 blinds Contra 20 do segundo Em fichas E todos os outros caras Querem deal Menos ele Né Então Menos ele Nesse torneio Ainda mais Né Mo O cara entra com 150 dólares Tá vendo a premiação ali Ou ganhou o ticket Ou ganhou o free roll É muito difícil do cara Não querer fazer um acordo Né Mo Exatamente Tipo esses que estão ali No meio da tabela Já tão ganhando uma nota O cara que caiu em sexto Ganha 170 mil dólares Sim É muito dinheiro É Lembrando que muita gente Abriu uma conta Pra jogar esse torneio Vocês vão ver lá O cara não tem resultado nenhum Porque se o cara Só jogou esse torneio Pô o torneio é muito bom Não vou perder né O cara jogou esse torneio Queen High Olha só Queen High é bom Que notícia boa Puxa ali um potezinho Sem bets né Só De check Se tiver uma Uma mão aí Com Os dois saírem Com uma mão Ok Provavelmente pode acabar Pode ser Chega aí o Palano Top 2 Uma delícia É E arruma um par ali O Romanowski Pode betar Não Ai meu Deus Pode ser agora Vamos ver Como vai ser a ação Desse torneio Pode ser Pode ser o fim Pode ser o fim Dependendo como for a ação Desse torneio Dá confusão É o turn da confusão Beto pote Beto pote Beto 3 quartos Se tiver raise Acho que acaba Se tiver raise Acabou Se tiver raise Do seloan Acho que acabou Se tiver raise Acabou Vai tocar a música Se tiver raise Vai acabar Se tiver raise Vamos ver Teve raise Attention Será que vai conseguir Escapar Sem time maker Ele vai mandar Acabou Ele vai mandar Acabou Acabou Vamos ao Atenção A win call A win call É da expurça Da expurça O river foi nosso Torneio Atenção É três pinta Acabou Três pinta Acabou Três pinta Acabou O raiz Não é azica O raiz Menos em menos É matemática Não é azica Olha lá 323 mil dólares Rodrigo Selouan É Brasil É cravada Transmissão pé quente Só tinha um brasileiro Não era o CL Nós estamos 100% Não era o CL Nós estamos Máquina Não era o CL O Brasil Estava em quinto Acho em ficha No começo Que isso papai Encravada Encravada É Fala Pode puxar a tela cheia Que eu vou fazer a cambalhota Aqui por chat A cambalhota do raiz Abre aqui Abre aqui Abre 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 o espaço Aqui Essa aqui é famosa Essa famosa Cambalhota do raiz É de tênis e tudo Precisei vir pra cá Pra ter cravada E ter cambalhota Aqui é Brasil Selouan Vai Brasil É É Agora vamos com os 150 Sensacional Parabéns Rodrigo Selouan Ganhou mais de 300k 320k Tralala No Super Minions O maior torneio de poker Da história semanal Da internet Sensacional Do mundo da internet Do live também É o ponto Não tem maior que o Super Minions Destruiu Jogou demais Naquele dia Que também As coisas fluíram Legal Jogou bem As coisas fluíram Deu tudo certo Foi maravilhoso Campa do Brasil A gente torceu demais A gente torceu demais E a gente elogiou bastante Também porque merece E é título do Super Minions Pro Brasil Os caras falaram aqui Vai lá Dá com balhota também Não Não Peraí Romeu Pro Em segundo lugar Parabéns Jogou muito também Parabéns Vamos reconhecer Romeu Pro Jogou muito Parabéns Segundo colocado O Raíl Comecei a assistir depois Quem colou aqui E pegou a dica da Beth Pegou Cravou Puxou Mais que dobrou O seu dinheiro Hoje Foi Em quantas horas Mais que dobrou O seu dinheiro Em 4 horas É Menos de 4 horas Puxou Trocado Eu forrei Também Eu forrei Também Eu forrei Também Puxou Trocado Já estão puxando A hashtag Moje Cabalhota Caralho Fazer uma montagem Comigo de Diego Tardelli Vocês fizeram Espetacular Senhoras e senhores Olha Eu queria agradecer Pela transmissão Do Super Minions Mais um dia maravilhoso Junto com o meu parceiro Aiz Nessa transmissão De milhões Espetacular Muito obrigado A todos Pela presença Esse foi O Super Minions Todos os domingos Da IGPoke Que você vê Afinal As terças-feiras Se inscreva no canal Da IGPoke Brasil Do Raiz Do Mojave Tudo aí na descrição E vamos Que vamos É Estamos juntos A inteira Mas não acabou ainda não Acabou É o fim de transmissão Super Minions Estamos juntos É Legenda por Sônia Ruberti